Galera, chegamos aos 500 mil inscritos e eu só tenho a agradecer vocês, valeu mesmo pessoal, bora continuar essa escalada e chegar aos 550 mil, então já dá aquela força pro canal e se inscreve e deixa um gostei aqui embaixo pra batermos a meta de 4.006 likes, e agora, bora lá! Tudo inicia com a história de um herói que, assim como os outros, destrói tudo que causa sofrimento e busca curador daqueles que precisam ser salvos, porém, todo herói aguarda um fim prematuro, seja através da traição de alguém que ele confiava ou caindo em uma armadilha do inimigo. Certa vez, um desses heróis era tão poderoso que as pessoas evitavam ele por medo, mas ainda assim ele continuou salvando quem precisava, ao custo do seu próprio coração. Quando o mundo foi salvo, à beira da morte, ele orou aos deuses pra conceder um desejo na sua próxima reencarnação. Em seguida, um garoto chamado Allen acorda com seu irmão gritando o nome dele, porque o pai dele está chamando. Esse irmão despreza Allen por ser um preguiçoso, que não merece o conforto que tem, e gostaria que seu pai fosse mais rígido com esse comportamento do irmão mais velho. Mas acredito que hoje é o dia em que tudo isso vai mudar. Então, Allen chega na sala do trono, onde seu pai menciona que o garoto nasceu na família Ducal de Westfeld há 15 anos, e mesmo assim nunca saiu do nível 1. E o pior de tudo é que na cerimônia de bênção realizada no outro dia, Allen não recebeu nenhum dom, mesmo que toda criança desse mundo receba um dom dos deuses como presente. Por esse motivo, o pai do Allen enxerga ele como um fracasso que envergonha o nome da família, sendo ele o herdeiro da família Westfeld, então expulsa o filho de casa. Do lado de fora dos portões, Allen comemora por estar livre de um duque tão insuportável, depois de ter reencarnado. Agora, ele poderia seguir seu próprio caminho e buscar a paz interior que tanto queria na sua vida passada. Pra isso, o garoto vaga pras terras fronteiriças no leste de Westfeld, onde espera uma vida sossegada e longe de problemas, ao contrário da sua encarnação anterior, onde as pessoas tinham medo dele. A caminho do seu destino, ele encontra um bom lugar pra descansar antes de seguir sua jornada, porém enxerga ao longe uma cavaleira chamada Beatrice, que enfrenta sozinha alguns cachorros de pedra. Ela despedaçava as feras, mas logo elas se regeneravam, deixando sua companheira Liz em perigo. Beatrice pede pra sua amiga fugir, porém Liz não quer ir embora e deixar a cavaleira sozinha com essas feras. Observando a cena, Allen reconhece a primeira princesa do reino de Adoastella, Liz Adoastella, e se pergunta o que uma princesa estaria fazendo num lugar como aquele. Então, somos levados até uma lembrança onde Liz escuta os convidados de uma cerimônia debochando do Allen, o herdeiro da casa do Calde Adoastella, chamando ele de covarde, e que com certeza Craig tá arrasado por ter perdido a esposa e ficar só com esse filho fracassado. Liz esbraveja contra os homens, dizendo que Allen é um garoto muito decente. Diante dessa memória, o garoto pensa que poderia evitar o mal acontecer pra aquela garota que tanto defendeu ele. Nesse instante, Beatrice sofre um duro golpe e cai no chão, deixando a princesa indefesa. Então, Allen dispara em grande velocidade na direção do perigo, onde Liz já tinha aceitado a morte, e acha estranho que tudo que vem à mente dela nesse momento é Allen. Por isso, ela chama pelo nome do garoto antes de ser atacada pelos cães, e no mesmo instante, o rapaz tinha salvado a princesa a tempo, perguntando pra ela se por acaso alguém chamou pelo nome dele. Liz quer saber como que Allen foi parar ali naquele momento, mas o garoto tá ocupado lidando com as outras feras que ainda são uma ameaça. Portanto, ele investe contra elas e usa seus olhos divinos, identificando os núcleos, que são os pontos fracos dos seus inimigos. Focando nisso, Allen invoca a habilidade Fim do Mundo e desabrochar de cem flores pra lançar várias espadas pra cima dos alvos. Com isso, a ameaça tinha sido derrotada. Porém, Beatrice ainda corria risco de vida. Allen reconhece Beatrice de tempos antigos e promete curar os ferimentos dela, então usa uma técnica do Paradoxo Paralelo pra apagar completamente as feridas da guerreira, inclusive recuperando a armadura dela. Diante de tanto poder, Liz pergunta como o amigo chegou nesse nível, e ele tenta esconder o fato de que herdeu de uma vida passada, enquanto Beatrice supõe que é um dom de um nível que a própria igreja desconhece. Como a princesa comprou essa ideia, na hora o rapaz confirma que é isso mesmo, se livrando dessa por enquanto. Em seguida, ele pergunta o motivo da princesa estar num lugar como esse, e ela conta que recebeu uma revelação divina há alguns dias. Não era nenhuma informação precisa, mas o dom da princesa dizia que ela poderia evitar um mau presságio se prestasse atenção nas palavras ditas. Através dessa revelação, as duas foram guiadas até a Vila Clum, na fronteira, porém elas foram atacadas no caminho. Segundo Beatrice, se não fosse Allen, talvez as duas teriam sido mortas. Então a princesa devolve a pergunta e também quer saber o que o Allen está fazendo ali, mas o garoto prefere conversar numa carruagem logo atrás deles. Lisa comenta que ela está quebrada, porém Allen reconstrói a carroça usando mais uma magia de luz curativa do Paradoxo Paralelo. Logo, com Beatrice nas rédeas do cavalo, Allen conta que foi exposto da família Westfeld, e que também pretende ir para as fronteiras desse domínio. Ele pergunta se a princesa permite que isso aconteça, já que um servo com as habilidades dele seria de muita utilidade para o treino. Beatrice comenta que obviamente ele precisaria ser devolvido, pensando nos interesses da coroa, porém a princesa Alice decide colocar seu amigo à frente do reino, embora se torne ela inadequada para a realeza. Com a chegada da noite, os três chegam até um vilarejo onde tudo está vazio e quieto demais, e Allen não sente nem a presença de monstros nos arredores. Beatrice ressalta que a equipe não foi atacada depois que Allen se juntou ao grupo, e o garoto acha que isso se deve ao fato de que talvez os monstros tenham medo de alguma coisa e estão evitando a aldeia. Porém, um pouco mais à frente, eles encontram os aldeões reunidos em frente a uma estrutura de onde uma garota foi expulsa por um homem. Alice reconhece essa garota como a luz, que foi enviada para ela como um sinal, e seu nome é Akira. Por outro lado, Akira não faz ideia de quem é a garota que está falando, por isso a princesa se apresenta, porém ofendida por não ter sido reconhecida, já que mostrou o palácio inteiro para a garota e ainda almoçou com ela. Allen quer saber que papo é esse de luz, então Beatrice explica que isso vem de um dom chamado valente, tão raro que isso é dado para uma pessoa a cada geração. E concede o poder de mil guerreiros ao portador. Nessa geração atual, a heroína que porta esse dom mais forte é Akira Kazaragi, e a revelação que Alice recebeu foi, torne-se um guia para a luz e elimine a escuridão. Logo, o grupo se reúne para matar a fome, e Akira revela que estava viajando sem destino, até encontrar perto dessa aldeia uma criança que disse que quase foi dada como sacrifício ao dragão que se instalou nas montanhas. Por isso, Akira foi saber dos detalhes com o chefe da aldeia, porém um homem disse para ela não se meter. Diante disso, Allen acha que eles fazem isso para receber proteção do dragão, porque numa vila pequena como essa, ataques de monstros são questão de vida ou morte, e isso explicaria a ausência normal de monstros nessa região. Akira concorda com a suposição do garoto, e logo conta que mandou a garota que foi oferecida se esconder numa caverna perto dali, até tudo se resolver. De toda forma, como já encheu o bucho e não tem nada de interessante nesse lugar, Akira resolve matar o dragão de uma vez, e convoca aqueles que quiserem acompanhar ela. Allen considera a possibilidade dos moradores não desejarem se livrar do dragão, e que matar ele poderia causar um conflito, mas Akira prometeu ajudar a criança, e é isso que ela vai fazer. Após a partida da heroína, Lys e Beatrice decidem se juntar a ela, e por fim Allen faz o mesmo, porque não quer desfrutar de paz e tranquilidade na fronteira enquanto suas amigas estão em perigo. Logo em frente à montanha onde o dragão vive, Akira reúne o grupo para criar uma estratégia. Ela vai até o pico pela estrada principal, enquanto o resto vai dar a volta por trás para cercar a criatura. Allen questiona se não seria melhor ele ir na frente, ao invés de Akira, porém a heroína recusa o pedido, porque sente que aquele garoto é o tipo que resolve tudo sozinho. Allen minimiza e diz que está sendo superestimado, mas Akira insiste que o rapaz não é uma pessoa qualquer, o que deixa todos olhando para ele como um ponto de interrogação. Por fim, Akira revela que pretende trocar uns socos com o garoto, mas só depois de derrotar o dragão. Então parte na frente, seguindo sua estratégia e apresse o resto do povo, ou então vai arrebentar a fera sozinha. Com todos cientes de seus papéis, o trio escala as costas da montanha, e Allen está preocupado com a princesa, mas ela garante que sabe uma coisa ou outra de autodefesa. Já Beatrice acha curioso os Westfeldts, que se orgulham do poderio militar, não terem descoberto um dragão nas suas fronteiras. Por sua vez, Allen acredita que sua antiga família e esse dragão tenham algum tipo de ligação, e por isso não houve nenhum tipo de conflito entre eles. E ele vai além, comentando que talvez a Vila Clum tenha sido construída justamente com o propósito de oferecer sacrifícios. Com isso, Beatrice concorda que manter um acordo com o dragão manteria a fronteira segura, mas Allen crê que isso é só uma consequência dessa relação, e que o real propósito disso tudo é bem pior que isso. Nessa hora, o dragão percebe a presença de Akira e ataca a heroína, que revida, invocando o soberano do relâmpago. Ela acredita que isso vai dar conta do recado. Porém, o dragão sai ileso e debocha da humana, questionando se isso é alguma brincadeira. Como resposta pela arrogância da criatura, Akira decide não pegar leve nesse embate, mas o dragão ressalta que pessoas inocentes podem ser vítimas desse fogo cruzado, enquanto vira a cabeça para a pequena garota que foi oferecida como sacrifício. Akira pergunta como é possível o dragão ter achado essa criança, e ele responde que deixou ela fugir de propósito. Afinal, sua intenção nunca foi devorar os humanos, mas sem ter o prazer de ver o desespero estampado em suas caras, porque a vida de um dragão é longa demais para não matar o tempo com atividades tão interessantes. Portanto, ele soltou a oferenda só para ver o que ia acontecer depois. Então, perante essa insolência, Akira se enche de ódio e ataca o dragão com o golpe final do relâmpago azul celeste da destruição. Convicta que derrubou o inimigo, ela se vira até ver o monstro intacto, e ironizando ainda mais a fraqueza da heroína. Logo, ele golpeia com força a garota e afirma ser ridículo alguém tão inútil se chamar de herói. Imobilizada, Akira percebe que existe um abismo de poder entre os dois, enquanto o dragão enche sua boca de fogo. Porém, quando ele ia despejar o golpe final, Allen surge e arranca uma das asas dele. Allen se coloca na frente da Akira para proteger ela e provoca o dragão, mencionando a prepotência que ele mostrou até agora. Então, a fera avança com raiva para cima dos humanos. Allen pede para Alice cuidar da heroína e para Beatriz pegar a criança, e logo invoca uma habilidade do fim do mundo, chamada Espada do Demônio Assassino, causando enorme dano no inimigo. A criatura pergunta como pode ser ferida por um mero humano, com uma lâmina cega, já que é o Rei Dragão Vermelho, o ser vivo mais próximo de um deus. Allen reconhece que esse monstro está em um patamar absurdo, mas observando a luta entre ele e Akira, acredita que pode vencer com sua técnica do fim do mundo. Porém, o dragão joga sujo e usa o resto do grupo indefeso como escudo. No entanto, Alice motiva Allen a fazer o que deve ser feito. E nesse instante, ele lembra que perdeu a capacidade de encarar as pessoas desde que começou a ser chamado de fracassado. Mas viu que Alice desperta uma estranha coragem dentro dele. Por isso, ele investe contra o dragão, que decide acabar com todos de uma vez. Porém, o misterioso guerreiro utiliza a luz, habilidade suprema do fim do mundo. E ao penetrar a coraça da criatura, o brilho intenso da arma faz a escuridão do céu se dissipar junto do Rei Dragão Vermelho. E as escamas dele caem do céu como numa chuva de pétalas. Logo depois, Akira desperta e abraça a criança que prometeu salvar. Enquanto Allen reflete que salvar uma princesa e ajudar um herói a matar um dragão não era o tipo de vida sossegada que ele queria. Mas quando Alice estende a mão para o garoto, ele percebe que um pequeno desvio no caminho não faz mal. No dia seguinte, Allen acorda no susto e pede desculpas por ter apagado por muito tempo. Mas Alice tranquiliza o garoto. Afinal, a luta contra o Rei Dragão Vermelho com certeza foi muito exaustiva. Então Allen pergunta onde estão as outras. E a princesa aponta para o meio do campo, onde Akira e Beatrice se enfrentam num duelo de treinamento. Em seguida, Alice aproveita para se justificar sobre a sua capacidade em curar as pessoas que demonstrou mais cedo. Porém, Allen comenta que ouviu histórias sobre uma santa milagreira que cura qualquer doença ou ferimento na porta de lares em necessidade. E se diz surpreso por ser a princesa. De toda forma, para ele, mesmo sendo uma princesa ou santa milagreira, Alice continua sendo apenas ela. Dito isso, um clima de afeto cresce entre os dois. Porém, Akira grita para o Allen treinar com elas e estraga o momento a sós. Algum tempo depois, os aventureiros se despelem da Akira e da pequena menina resgatada. Eles convidaram a heroína para acompanhar a jornada. Porém, ela não se dá muito bem com carruagens. Por isso, sempre prefere caminhar. Alice pergunta se Akira tem certeza que vai ficar com a criança. E ela responde que as duas já se apegaram. E afinal de contas, a família dela não existe mais. E devolver ela para a mesma vila não é uma boa ideia. Diante disso, a pequena se alegra com essa oportunidade de seguir sua vida. Enquanto Akira pede desculpas ao Allen pela espada quebrada. Porque ela que deveria ter matado aquele dragão. Ao invés de deixar tudo nas mãos do garoto. Por isso, Akira se sente uma negação. E pretende entregar a espada sagrada para alguém que seja digno dela. Que nesse caso é o Allen. Humildemente, Allen responde que só foi capaz de vencer com a ajuda da Akira. E que para a garotinha do lado dela. A Akira é o único herói que importa por ali. Sendo assim, as duas se despedem. E seguem seu rumo sem o resto da equipe. No fim da tarde, no palácio da família Westfeld. O pai do Allen informa um homem misterioso de Terno. Que o Rei Dragão Vermelho foi derrotado. Ao tentar atrair a heroína para uma emboscada. O homem de Terno supõe que ela tenha te dado a ajuda da santa. Então, o Duke percebe que o buraco é mais embaixo. O irmão mais novo do Allen esbraveja pela morte do dragão. Lamentando que os cães de barro não foram capazes de acabar com a princesa. Por isso, promete enviar uma alcaté inteira da próxima vez. Para não correr o risco de fracassar de novo. Porém, o Duke lembra que a morte do dragão causou uma limitação de material. Portanto, eles não podem desperdiçar formas de vida mágica. O garoto acha que essa economia vai fazer a princesa escapar. Mas o Duke garante que enquanto os alvos estiverem dentro das terras de Westfeld. Chances de pegar ela não vão faltar. Porém, mais importante que isso. O Duke quer saber se aquele alvo foi achado. E o sujeito desconhecido responde que não é preciso ter pressa. Porque em breve ele vai entregar a cabeça para o nobre. Com a partida do homem de Terno. O Duke se alegra com a oportunidade de sepultar essas marionetes irritantes dos deuses. E vingar a família Westfeld. Enquanto isso, na carruagem. Allen pergunta sobre uma amiga de Lise, que é Ferreira. E ela explica que essa Ferreira mora numa cidade não muito longe dali. Chamada de Grand Home. Lise adoraria pedir para sua amiga fabricar uma nova espada para o Allen. Ele, por sua vez, fica surpreso de ter cidades na fronteira. Enquanto Beatrice afirma que essa amiga delas é uma boa profissional. Apesar de não existirem muitas elfas ferreiras. Em seguida, Lise pede desculpas ao Allen por sua revelação ter colocado ele nessa situação toda. E pretende dar a espada como recompensa. Allen aceita o presente, mas pergunta se a princesa não deveria voltar para a capital. Então ela explica que já avisou seu pai. Além de estar com Beatrice. Ao anoitecer, o grupo prepara um acompanhamento para dormir e Beatrice se oferece para acender uma fogueira. Porém, Allen usa seu poder para criar fogo para todos. Deixando a guerreira de queixo caído. Lise está morrendo de sono e acaba caindo no colo do amigo. E Beatrice provoca dizendo que eles estão noivos. Então não tem nenhum problema nisso. Mas Lise faz questão de lembrar que eles não são mais noivos e que não quer dormir no colo do garoto. Apesar do discurso, ela acaba dormindo no ombro do Allen. Que percebe que esse é o primeiro momento de tranquilidade desde que chegou nesse mundo. E lembra que também era uma noite de lua linda da primeira vez que encontrou Lise. Naquele dia, ela encontrou Allen numa varanda e se apresentou para ele. Puxando assuntos sobre a beleza da noite. Além disso, ela revela que conta com o garoto dali para frente. Afinal de contas, eles estão noivos. E Allen fica confuso com essa novidade. Na manhã seguinte, eles chegam em Granholm. Um lugar tão animado que nem parecia ser fronteiriço. Segundo Allen. Beatrice explica que viajantes e errantes passam muito por esse tipo de cidade exatamente por estar na fronteira. Logo, todos chegam na casa da Ferreira. Porém, parece que a Elfa não está em casa. Allen vê que a porta está destrancada. Então, as garotas entram e gritam pelo nome da sua amiga Noelle. Enquanto Allen admira a perfeição da manufatura daquelas armas lá dentro. Nesse instante, Lise dá um grito ao ver Noelle desacordada no chão. Mas Beatrice avisa que é só o sono pesado de sempre da Elfa. Com isso, a Santa cura a amiga. E a guarda costas conta que a Noelle não come, não bebe e nem dorme quando começa a fazer uma arma. E por isso, apaga por exaustão. A princesa já pediu para ela pegar mais leve com o trabalho, porém ela nunca escutou. Nessa hora, Ferreira acorda e vê suas amigas que não vi há tanto tempo. Mas quer saber quem é esse cara ali do lado. Então, ele é apresentado como Allen, um dos guardas da Lise. Que pede para a Elfa construir uma espada para ele. Entretanto, Noelle tem pedidos demais na fila. Por isso, não tem tempo para isso. Lise fica frustrada e Beatrice entende o lado da Ferreira. Que resmunga que esse homem já possui uma espada. Allen mostra que a arma está quebrada. E a Elfa sente vergonha de alguém tão desengossado querer empunhar uma arma fabricada por ela. Porém, ao pegar a espada, ela nota que ela foi usada até o limite para quebrar desse jeito. E isso intriga a Ferreira ao ponto dela mudar de ideia e aceitar fabricar outra lâmina para o guerreiro. Ela pergunta se Allen quer uma espada que supere a espada sagrada. Simplesmente a arma mais poderosa que ela poderia produzir. Afinal, somente poucas pessoas são capazes de empunhar um equipamento desse nível. E Noelle acredita que Allen é uma dessas pessoas. Dito isso, o garoto não tem motivos para recusar. Portanto, a Ferreira já se prepara para começar os trabalhos ao empurrar todas as visitas para fora. Sozinha dentro de casa, a Elfa se lembra da Vanessa. Uma Ferreira que ela admirava muito na sua infância. E logo promete produzir uma arma que vai superar a espada sagrada. Enquanto ir embora, Alice espera que Noelle não exagere demais no trabalho. E Allen sugere que o grupo procure uma pousada para ficar enquanto esperam a espada ficar pronta. Ali perto, uma mulher se revela e pretende relatar o que está vendo. Logo, ela conta para um homem de terno que a santa foi vista junto da guarda-costas e outro guerreiro. E o homem fica surpreso porque achava que a princesa só estaria acompanhada da Beatrice. Então planeja investigar o caso. Enquanto isso, numa pousada próxima, Allen pergunta o que eles vão fazer durante esses dias. E Beatrice recomenda que ele faça o que sempre quis. Ficar de bois sem se preocupar. Porém, Alice dá a ideia dele procurar a guilda dos aventureiros para vender os itens que o dragão dropou. E Allen acha essa uma boa ideia para pagar as despesas do hotel. Com isso decidido, as garotas decidem dar uma volta pela cidade na ausência do Allen. Com a saída do garoto, Beatrice questiona se as duas sozinhas realmente vão dar conta desse assunto. Porém, Alice prefere não envolver o Allen nisso. Pouco tempo depois, o guerreiro encontra a guilda e mostra as escamas de dragão que loteou. E a recepcionista fica impressionada por ter um item tão raro desses em cima do balcão. Sem saber o que fazer, ela pega algumas e corre para falar com o gerente, deixando o Allen para trás de mãos vazias. Nessa hora, o homem de terno aproveita o momento para abordar a Allen e pedir os detalhes sobre essas escamas de dragão que o garoto carrega. Vendo sua falta de educação, o homem tira o chapéu e se apresenta devidamente como Horace. Além da sua amiga Milena, uma amazona rara de se encontrar por essas terras. Horace explica que não se cansa de ouvir as histórias dos aventureiros. Por isso, quer saber se Allen conseguiu essas escamas de dragão sozinho. Por sua vez, o garoto comenta que teve a ajuda da heroína e Horace cresce o olho com essa conversa. Porém, a atendente retorna nesse momento, afirmando ter avaliado o valor das escamas. Allen olha de volta para o homem misterioso, porém ele tinha sumido junto da sua companheira. Do lado de fora, Horace comenta com Milene que não imaginava que um homem que acompanha a princesa é só um inútil sem dom. Mas a amazona sente alguma coisa naquele jovem que incomoda muito ela. Apesar do Horace achar que ele não é um problema. Dias depois, o trio retorna até a ferreira Noelle, na esperança da espada estar pronta. Porém, mais uma vez, ela estava apagada no chão. Depois de ser curada, Noelle aponta para a arma mais poderosa que poderia fabricar. E ao empunhar a lâmina, Allen tem certeza que é uma ótima espada. Noelle quer testar a arma de uma vez, mas Lissi avisa que não vai ficar curando a elfa o tempo inteiro. Ainda assim, a ferreira escolhe acompanhar o garoto. Porque só observando a espada, ela vai saber se precisa fazer alguns ajustes. Allen nota o perfeccionismo da garota e pergunta por que ela decidiu ser ferreira. Ela questiona se é estranha uma elfa com essa profissão. E Allen acredita que sim, por causa das características do dom dessa raça. E por isso, anões geralmente são mais aptos a isso. Então, Noelle revela que foi criada por uma anã. E que não sabe onde nasceu e nem quem são seus pais. Mas só se lembra de estar num lugar desconhecido, vagando sem rumo. Até ser resgatada pela Vanessa. Vanessa era persistente, desajeitada e teimosa. Ela nunca quis ensinar Noelle a fazer uma espada. Porém, ainda assim, foi uma mestra importante pra elfa. Mas ao invés de terminar a história, Noelle diz que não importa e sai dali correndo pra não se expor de forma tão pessoal. Então, Horace aproveita a deixa pra aparecer mais uma vez. Comentando que adoraria ouvir mais histórias assim que eles retornarem pra cidade. Allen nota que existe alguma coisa estranha nesse homem e nessa Amazona. Mas antes de evoluir a conversa, Noelle apressa o garoto pra seguir com o teste da espada. A elfa observa Horace e pensa ser alguém que ela conhece. Mas logo desiste da ideia. Ao se afastar, o homem de terno comenta com a Milene que provavelmente é aquele garoto não andou bisbilhotando sobre eles. Então pede pra Amazona ficar de olho no alien pra que ele não descubra o segredo. Voltando ao guerreiro, ele testa a espada sagrada e depois de derrotar algumas criaturas com ela, ele fica satisfeito com a lâmina. Então Noelle pede a arma emprestada e revela seu dom. Uma habilidade de enxergar condições invisíveis aos olhos normais nesse tipo de arma. Então analisando o ângulo, a velocidade e a posição impecável com que Allen impõe a espada, ela tem certeza que sua visão sobre ele tava correta, como sendo o usuário ideal da espada sagrada. Ainda assim, ela acha interessante ver como o garoto se sai contra o monstro mais forte. Portanto chama ele pra seguir o caminho mais adiante. Se enfiando cada vez mais nas profundezas da floresta, eles chegam até um lugar onde Noelle jura que sempre teve muitos monstros. Mas como tá vazio, ela supõe que eles estejam com medo da presença do Allen. Porém, o garoto tem certeza que não é medo dele, mas sim de outra coisa ali perto. Então, ele dispara uma magia que dissipa a névoa, revelando um enorme lobo que deixa Noelle apavorada. Lembrando que foi essa criatura que engoliu a Vanessa. Diante disso, ela gagueja de medo até pedir pro Allen usar a espada sagrada e acabar com a fera selvagem. Nesse momento, voltamos ao passado da Noelle, onde ela tenta chamar a atenção da Vanessa, que tá muito focada no trabalho. A Elfa insiste em dizer que tá com fome, o que visivelmente irrita a Vanessa. Então, a Anã fecha a cara pra fazer a jovem desistir. No entanto, horas tinham se passado e a Ferreira ainda tava com a mão na massa. E Noelle já tinha se virado comendo qualquer coisa que tivesse achado. Então, a Elfa se aproxima e pergunta como a mulher usa todas essas ferramentas tão diferentes. Mas ela se mantém em silêncio. Irritada por estar sendo ignorada, Noelle apronta a malcriação e levanta uma espada enorme com as mãos. Porém, se desequilibra e cai no chão, derrubando várias coisas que estavam na estante ao lado. Mesmo diante disso, Noelle não tinha ganhado a atenção que queria. Então, resolve baixar a bola e sentar de novo perto da Anã. Noelle pergunta qual é a graça de ficar batendo com o martelo numa espada o dia inteiro. Ainda mais pra depois passar mal por ficar dias sem comer e beber nada. Então, vendo que não ia conseguir o que era a essa distância, a pequena se aproxima da Vanessa enquanto repete várias vezes que ela é burra por não saber nem falar. Mas nem assim sua tática funciona. No dia seguinte, Noelle dormia em qualquer canto da casa enquanto as batidas do martelo não paravam nem por um minuto. Até que, de repente, Vanessa interrompe seu trabalho. Orgulhosa da espada que produziu, Vanessa ergue ela com um sorriso no rosto. Ao passo que Noelle observa a cena com curiosidade. Depois disso, voltamos ao momento atual, onde Noelle insiste pro Ali matar a fera. Porém, ele diz que não tem motivos pra isso, já que o lobo só tá dormindo no seu canto, longe dos humanos. Por fim, ele afirma que não deseja assumir a vingança da elfa. Então, Noelle pega a espada do garoto pra fazer justiça com as próprias mãos. Entretanto, Allen aconselha ela a não fazer isso, porque essa criatura, o Fenrir, tem uma barreira que anula qualquer ataque abaixo de um determinado nível. Essa espada, por exemplo, não faria um arranhão nesse monstro. E ele afirma que Noelle sabe disso, já que ela ainda não conseguiu criar uma arma mais forte que a espada sagrada. Dito isso, Allen se retira e deixa a decisão nas mãos da elfa. Logo ao voltar pra hospedagem, o guerreiro avisa o restante do grupo sobre a fera gigante na região fronteiriça. Ele acredita que alguém trouxe aquele Fenrir pra esse território, porque o animal tava encoberto por algum tipo de magia. E Allen tem um palpite sobre o motivo. Aliás, antes ele pergunta se Alice e Beatrice disseram o que vieram fazer de verdade. Então as garotas notam que não tem como esconder nada desse rapaz. Por isso, Alice explica que há cerca de três meses atrás, o famoso general Cyril, um dos mais fortes do reino, foi assassinado. Ninguém sabe o motivo disso, mas o agressor levou a cabeça do general com ele. Muitos dons foram usados pra tentar descobrir o motivo, mas até hoje não se sabe a razão. As suspeitas são de que o Agos é um demônio, porque esses seres usam de magias desconhecidas pelos humanos. Mas como demônios não são conhecidos por matar humanos e se importar com política, talvez ele esteja sob as ordens de outra pessoa. Por tudo isso, Alice e Beatrice estavam procurando pistas desse caso nessa cidade. E após pensar um pouco, Allen acredita que tem um suspeito. Enquanto isso, na fronteira, Milene se questiona sobre quem conseguiu desfazer a camuflagem do feirir, porque não é algo simples de se fazer. Por isso, ela acredita que tá lidando com um inimigo mais poderoso do que Horace imagina. Ao voltar ao seu chefe pra relatar sua missão, ele avisa que em breve fará sua jogada, porque seu tempo nessa cidade acabou. Por isso, Milene deve trazer a cabeça da Elf e da Santa. Como a garota pareceu assustada com o pedido, Horace questiona como uma temida Amazona pode ser tão sensível assim. E quando a coleira mágica de subordinação aparece na garota, o homem deixa claro que não vai aceitar o não como resposta. Enquanto isso, Noelle tá fabricando novas armas. E se lembra de quando Allen disse que dependendo de como a espada dele for refinada, talvez um dia possa machucar até um feirir. Noelle pede pro garoto contar tudo que sabe sobre isso. E ao concordar, Allen pede pra Elfa não ser imprudente com o que ele vai ensinar. Persistente com seu objetivo, Noelle tem certeza que um dia vai poder superar a espada sagrada. Porém, seu cansaço já tinha chegado ao ponto de fazer ela cair no sono mais uma vez. Então, um pesadelo do momento em que o feirir atacou sua casa acontece. E Noelle tá presa nos escombros que caíram do teto. Vanessa tenta lutar contra o feirir, enquanto Horace admite que ela é uma grande ferreira. Mas que isso é um problema pra ele, porque ele não deseja que alguém seja capaz de produzir novas armas superiores às espadas sagradas. Nessa hora, Vanessa avança contra o lobo. Porém, um escudo mágico que ele possuía acaba despedaçando sua espada, deixando ela entregue à criatura. Depois de acabar com a Vanessa, o feirir corre na direção da Elfa. Mas Akira surge na hora e joga um raio contra o monstro. Como a magia não surtia o efeito nele, a heroína avança e corta ele com sua espada, obrigando Horace a recuar junto da fera. Com a fuga dos inimigos, Noelle vai até o corpo da sua mestra pra lamentar sua perda. Akira tenta convencer ela a tratar seus ferimentos. Porém, Noelle questiona por que a heroína tinha uma espada capaz de ferir o lobo. Mas Vanessa não. Logo, a jovem Elfa abraça a arma que sua mestra demorou tanto pra fazer e chora copiosamente diante do seu corpo. Ao amanhecer, Noelle acorda se sentindo estranhamente leve. E ao escutar um barulho lá fora, ela acha que é Alice. Porém, era Alan. Vendo se a ferreira realmente não estava exagerando muito no trabalho como tinha prometido. Então, depois de um longo trabalho, a ferreira termina mais uma espada. E volta com ela pra floresta onde o feirir estava da última vez. Pedindo perdão ao Alan por estar usando a espada dele. Após uma longa caminhada, Noelle chega até seu arquirrival e ergue a lâmina pra perfurar a fera. Porém, ela escuta o som da espada e golpea a Elfa antes. Após Noelle se levantar com dificuldade, Horace surge e acha impressionante que a garota não tenha ficado incapacitada com a patada de um feirir. Por fim, ele revela que estava à procura da Elfa, Noelle Leonhardt. A Elfa pergunta se o homem vai matar ela assim como fez com Vanessa. E ao escutar esse nome, Horace coça o queixo e lembra que realmente essa Elfa parecia familiar. Porque era ela quem estava com a ferreira Anã. Por causa disso, Horace acredita que mestre e aprendiz serem mortas por ferir é um capricho do destino. Porém, Noelle tenta impedir que isso se concretize. Mas quando ela investe contra o lobo, ele solta por cima dela e acerta suas costas com a pata traseira. Com isso, Horace deseja perguntar uma última coisa antes da Elfa ser devorada. Ele quer saber se ela serviria a ele. Porque um talento extraordinário como o dela seria desperdiçado no estômago do Fenrir. Esse talento é a visão Graham, os olhos da fada soberana. Existem apenas cinco dons inatos conhecidos nesse mundo, e esse é um deles. De toda forma, Horace promete recompensar a ferreira. Assim como faz até hoje com sua Amazona subordinada. Porque depois que Horace destruiu a terra natal dela, levou a garota embora para servir ele. Diante disso, Noelle responde que prefere morrer do que servir a esse homem. Então ele lamenta a decisão errada da garota e ordena que o lobo gigante acabe com ela de uma vez. Mas antes do golpe final, Allen surge e salva a vida da amiga. Vendo a capacidade do jovem, Horace confessa que subestimou os talentos dele. Mas ao mesmo tempo, acredita ter sido inocente da parte do jovem abandonar seu posto principal para chegar ali. Porque caso algo aconteça com a princesa, será difícil chegar a tempo de resgatar ela. Por falar nisso, Milene já estava dentro do quarto da Alice e da Beatrice. Porém, ao se aproximar da cama da princesa Alice, era apenas um colchão amarrado. Na verdade, as duas já estavam preparadas para esse encontro e esperavam escondidas a chegada da Amazona. Voltando ao Allen, ele ironiza a arrogância do inimigo. Porém, em nenhum momento ele tem pensado que Milena seria descoberta. Ao saber como ela opera, o garoto colocou uma barreira que anula a invisibilidade ao redor da Alice. Allen foi alvo tantas vezes desse tipo de plano na vida passada que já está mais que acostumado. Horace acha graça pelo garoto ter falado sobre sua suposta vida passada. E ele sabe que mesmo com Milena exposta, não quer dizer que Beatrice consiga derrotar ela. No quarto da pousada, as duas guerreiras se enfrentam pela vida da princesa. Mas quando Beatrice ia avançar com tudo para cima da oponente, Alice pede para ela parar imediatamente. Com isso, a Amazona aproveita a distração da inimiga e acerta ela com seu cotovelo, deixando ela inconsciente. Com isso, o caminho estava liberado para Milena acabar com a princesa. Mas ao invés de terminar o trabalho, a Amazona hesitou até que Beatrice consegue salvar sua amiga a tempo. Observando a luta de longe, Allen vê que as duas não vão precisar de ajuda. E informa Horace que a tentativa de execução dele não deu certo. Ainda assim, Horace acredita estar no controle da situação, uma vez que ferir não pode ser ferido sem uma espada sagrada. Portanto, ele ordena que o lobo destrua o moleque insolente. E a imponência da fera faz Noelle resgatar visões antigas do seu trauma e gritar pelo Allen. Mas o guerreiro consegue abrir um rombo no corpo do monstro sem maiores problemas, fazendo Horace fugir no mesmo momento diante de uma força tão grande. Logo, o Allen estava carregando Noelle de volta para casa, aproveitando que a elfa apagou depois que ele curou ela. Além do mais, ela passou a noite forjando, então o sono era esperado. Nesse instante, Alice aparece correndo na direção do seu amigo para ver como ele está. Felizmente, todos estão bem. Mas a Noelle não fica feliz quando acorda e vê que o Allen estava carregando ela sem sua permissão. No dia seguinte, eles avaliam que Milene já foi liberada do dom de subordinação do Horace. Por isso, ela deve conseguir falar livremente. Beatriz se acha melhor levar ela para um julgamento oficial na capital. Porém, Alice acredita que essa garota não é má. Por isso, quer arranjar um jeito mais pacífico de resolver a situação. Agora, Costas lembra que a Amazona tentou matar a princesa. Mas ela responde que não era a intenção dessa garota. De toda forma, Alice acredita que Milene tem alguém do seu povo esperando ela. Mas a Amazona explica que queimaram a terra natal dela. E que ela não tem mais nada, ninguém, nem para onde ir. Nesse instante, Noelle se recorda de quando foi resgatado pela Vanessa. E depois de perguntar o nome dela, a Ferreira Nan avisa que vai levar a Elfa para sua casa. Logo, num momento de empatia, a Elfa Ferreira corta as amarras da Amazona e liberta ela. Além de convidar a garota para morar na sua casa. Beatriz se argumenta que essa mulher pode atacar Alice a qualquer momento. Porém, Noelle acredita que não. E caso aconteça isso, a Milene vai levar um esporro bem dado. Com isso, a Amazona se emociona com o apoio que recebeu dessa pessoa estranha e começa a chorar. Beatriz se acha que foi muito dura com a garota. Mas ela só está chorando de alegria. Sendo assim, a Len percebe que o problema de hoje está resolvido. Então, no meio da noite, ele retorna sozinho à floresta e lança uma poderosa magia. Nesse meio tempo, Horace está bem longe do protagonista. Certo de que escapou da morte. Ainda assim, ele se pergunta quem é aquele moleque com aquela capacidade incrível. E por falar nele, a Len tinha jogado uma magia na coordenada exata onde o velho estava. Então, o feitiço atropela o homem e abre uma fenda pelo caminho. Após isso, uma criatura assombrosa se aproxima do homem calmamente. Nessa hora, a Len chega para perguntar algumas coisas que precisava saber. Porém, parece que alguém chegou antes. Então, essa criatura retorna para o conde de Westfeld. E avisa que eliminou Horace para evitar que as informações vazassem. Segundo o Duke, esse era o mínimo a ser feito. Já que a culpa é exatamente dos demônios. Seu filho vai além, dizendo que os demônios botaram tanta banca para no final não terem matado a santa nem a elfa. Portanto, parece que eles não são tão bons quanto dizem. Com isso, o demônio expressa sua insatisfação, assustando o garoto. E logo ele afirma que vai lidar com a princesa e a elfa. O conde anuncia que vai cuidar do herói do arcebispo. Porém, seu filho pede para ficar com o arcebispo. Afinal, ele não é fracassado como seu irmão e pode dar conta disso facilmente. Na cena seguinte, somos levados até o momento da infância de Lysi. Onde ela era escoltada em sua carruagem por um caminho extremamente perigoso. De repente, a carruagem balança com força, fazendo o tio da garota segurar ela para evitar que ela se machuque. Do lado de fora, os outros soldados gritam que monstros estão atacando. Então, o cavaleiro protetor pede para a garota ficar lá dentro, enquanto ele sai para se juntar aos aliados na batalha. Para o desespero da princesa, os guerreiros estavam levando a pior contra as criaturas aladas. E uma delas consegue chegar até a carruagem dela. Mas o tio dela consegue evitar que o pior acontecesse. Porém, o monstro reage ao golpe levado e fere gravemente o cavaleiro, que é levado para os ares pelo monstro. Mas consegue fincar a espada nele e acaba caindo num precipício junto ao seu algoz. Voltando ao presente, os heróis caminham pela pacífica vila de onde pararam sua investigação. Até que questionam alguns homens que montavam uma estrutura se por acaso vai ter algum festival por ali. Um dos trabalhadores responde que vai acontecer o Festival dos Espíritos, onde eles recebem os espíritos dos seus ancestrais, o que acontece uma vez por ano. Como os forasteiros pareciam assustados, outro homem explica que é um costume específico dessa vila. E que não passa de um evento animado em que eles se vestem de espíritos e dançam. Então, Lee se pergunta se algum deles viu uma pessoa usando armadura prateada por ali. Mas ninguém sabe do que se trata. E Beatriz começa a aceitar que era só um rumor. Estranhamente, nem a guilda local tem nenhuma informação. E o grupo parece andar em círculos nessa investigação infrutífera. No entanto, Noelle comenta sobre um cliente aventureiro que falou sobre um fantasma que vive em uma vila, e que possivelmente é da família real. Cheio de ódio pela opressão sofrida na sua família, esse fantasma veste uma armadura prateada suja de sangue e caminha entre os túmulos pela noite. Enquanto falava, a elfa queria botar medo nos companheiros. E Beatriz cai na pilha ao tomar um susto com a queda de uma espada. As amigas tiram onda disso, mas a guarda-costas jura de pé junto que não tem medo de fantasma. Por fim, eles resolvem voltar a investigar a vila. E Alan considera que se for um demônio responsável, pra ele esse papo de espírito seria como reviver os mortos. Sendo assim, Beatriz mostra ter pavor mais uma vez, e as garotas voltam a implicar com medo dela. Dessa vez, como Noelle falou sobre os túmulos, a equipe retoma sua investigação a partir do cemitério. Enquanto Beatriz não consegue segurar o nervosismo nesse ambiente obscuro. Nesse instante, ela é surpreendida por um cara que eles viram ontem, mas dessa vez ele tá com uma aparência bizarra. Ainda assim, esse homem leva o grupo até a casa do líder da vila, porque segundo ele, é que a mais vai saber sobre o que se passa nessas redondezas. Alan questiona o que o homem tava fazendo no cemitério, e ele responde que tava caminhando por lá, e encontrou o grupo por coincidência, pra logo depois partir. Pouco depois, dentro da casa, o líder diz que esse é um lugar tranquilo, e ele mesmo nunca escuta o boato e sobre espíritos e afins. Em seguida, ele oferece sua casa pra todos passarem a noite, porque o festival começa amanhã, e eles poderiam acompanhar. Alan aceita a oferta de pronto, e o homem vai preparar as camas. Após se deitar, Lee se sonha com seu tio num belo jardim do palácio, vestindo sua típica armadura e capa. Porém, a garota chama o tio de pai, e ele corrige a pequena mais uma vez. Apesar dela gostar da ideia de ter dois pais, o cavaleiro só tinha passado pra dar um beijo na sobrinha, porque vai passar muito tempo fora numa expedição. Mas ele promete voltar assim que puder. Lee se duvida que ele esteja dizendo a verdade. Então o homem ensina a criança que acreditar nas pessoas é o que nos faz criar conexões e nos torna humanos. Ao acordar do sonho, Lee se ouve alguma coisa lá fora. Então vai pra janela ver o que é, e vê seu tio caminhando pra longe da casa. Lee se corre atrás do tio até o meio do cemitério, até que mortos vivos se deseterram e cercam a princesa. No entanto, tudo não passava de mais um sonho. E como a garota tava gritando, Alan foi dar uma olhada nela. Em alguns segundos, Lee se recupera o fôlego e dá um abraço forte no amigo, que acolhe a garota de volta. No dia seguinte, enquanto o sol se punha, o Festival dos Espíritos finalmente começa. E Beatriz não esconde que achou essa celebração meio bizarra, porque tratar os mortos assim na nação dela é um grande tabu. Alan sugere que a Cavaleira Real exerça sua autoridade pra acabar com a festa. Mas a Guerreira Medrosa argumenta que ninguém se machucou ainda. Conforme o tempo passava, tudo parecia estar dentro do normal. Porém, Alan não consegue deixar de pensar que essa vila tem alguma coisa de errado. De repente, o Homem Macabro retorna, e aconselha que os estrangeiros aproveitem a estadia pra dançarem também. E Lee se bota a pilha pro Alan levar a Beatriz. Ao analisar a situação com seu olho especial, Alan aceita a proposta e sai na frente, com a guarda-costas logo atrás. Quando ficou sozinha, Lee se vê uma estranha fumaça roxa pairando pelo ar, e alguém chamando pelo seu nome. Quando percebeu, seu tio tava no meio da multidão de residentes que celebravam. Então ela decidia ir atrás dele mais uma vez. Quando finalmente alcança o Homem nas profundezas de uma floresta sombria, Lee se leva uma bronca do tio por estar num lugar perigoso como esse sozinha. Mas Lee se argumenta que tá junto do seu pai, e durante todo esse tempo, ela ficava se perguntando por onde ele andava. Depois que ele caiu, uma enorme busca foi realizada, mas seu corpo jamais foi encontrado. E isso fez a princesa acreditar que o cavaleiro ainda tava vivo. Então ela pergunta o que ele andou fazendo esse tempo todo. E o tio responde que odiava a família real e se escondeu pra poder se vingar. Porque o irmão dele, pai da Lice, tá tentando matar ele. A princesa não entende o motivo. Então o cavaleiro explica que o rei sempre esteve em busca de dons naturais, como o poder de aniquilar dragões, criar armas inigualáveis, duplicar a força de soldados e trazer glória à nação. A capacidade de identificar qualquer dom. E por último, o poder de santa da Lice. Cada um desses poderes é capaz de destruir o reino. E os portadores de tais habilidades são chamados de marionetes dos deuses. Lice comenta o quão isso é absurdo. E seu tio concorda, mas alerta que o rei pensa de outra forma. Na cabeça do rei, os portadores dos dons naturais são rebeldes que vieram trazer a destruição em nome dos deuses. Por isso, ele resolveu matar todos. E o tio da Lice quer salvar ela. Por sua vez, mesmo que seja verdade, Lice gostaria de tentar resolver toda a situação na base da conversa. Porque uma vez, seu tio disse que o mais importante é sempre confiar nas pessoas. Sendo assim, o homem concorda que falou isso. Mas logo vê que não tem outra opção a não ser matar Lice na violência. Então saca a espada contra ela. Mas quando ia acabar com a vida da sobrinha, Allen evita a tempo. O cavaleiro reconhece o garoto como o fracassado que era noivo da Lice. Mas Allen não veio pra bater papo. Ele quer logo o Alfred de volta. Por isso, lança seu feitiço de quebrar magia. Após sofrer o efeito, Alfred agradece Allen por ter libertado ele da maldição. Em seguida, ele avisa sua sobrinha que ele já tá morto. E que não foi escolha dele ter atacado ela. Além disso, na verdade, o rei não tem esse pensamento que ele disse antes. Isso é obra dos demônios. Contudo, é verdade que ele odeia a linhagem real. Por ser o segundo da linha sucessória, muitos faziam de tudo pra chamar sua atenção. E alguns até tentaram destruir a relação dele com o próprio irmão. Por essas e outras, Alfred passou a detestar o ninho de cobras, que é a realeza. E decidiu abandonar sua posição. Recomeçando uma nova vida do zero. Nessa nova vida, ele teve sucessos. Como se tornava vice-capitão da primeira ordem dos cavaleiros. Mas a verdade é que no fim, a única paz que ele tinha era Alice. Após contar toda a verdade, Alfred anuncia que tá ficando sem tempo. Por isso, pede pro Allen tomar conta da sua querida sobrinha. Porque apesar de boa garota, às vezes ela é imprudente. Por último, ele gostaria de desafiar o garoto pra um duelo. Afinal, Allen será responsável pelo maior tesouro do homem. E ele precisa saber se o jovem é digno. Então, Alfred começa a luta não como cadáver, mas como homem, cavaleiro e pai. Desde o início, o duelo se mostrava equilibrado, mesmo que Allen não estivesse pegando leve. Alfred lembra que hoje é o Festival dos Espíritos, onde os vivos e mortos se misturam. E esse embate é o melhor exemplo disso. Como num sonho de apenas uma noite, essa é a única chance de dançar com aqueles que nunca mais voltarão. Apesar do caráter amistoso do duelo, Alice parece ansiosa. Mas na verdade, ela finalmente entra em estado de luto, ao se lembrar de outro evento, onde ela pergunta se Alfred vai proteger ela dos monstros malvados. Por sua vez, o cavaleiro promete que sim, mas brinca que só até aparecer alguém mais forte que ele no caminho. Voltando à realidade, Alice tem a chance de finalmente se despedir do tio, e ele tem a chance de pedir desculpas por ter deixado ela assim, apesar de jurar que tá tranquilo, porque vai embora sabendo que ela foi uma verdadeira filha pra ele. Quando ela chamava ele de pai, ele tinha que se esforçar pra esconder a alegria, e isso foi muito difícil. Por último, Alice pega a mão do pai de consideração e diz que ama ele, enquanto Alfred finalmente parte pela última vez. Com o fim do festival, Allen observava quieto a aldeia ao redor, quando o líder local questiona quando ele descobriu tudo, e Allen conta que sabia desde sempre que a cidade tava cheia de mortos e que o líder controlava todos. Porém, Allen não quis se envolver nisso, porque o fato dos vivos e os mortos coexistirem não muda o fato dessa vila ser pacífica. O velho questiona se uma cidade pode estar realmente em paz sob a liderança de um demônio, porém o garoto acha simplista demais presumir que todos os demônios sejam naturalmente maus. No entanto, parece que esse senhor não foge muito da regra, então ele espera que o cavaleiro humano se torne um excelente peão na sua coleção. Assim que o demônio coloca seus mortos vivos contra Allen, ele corta os fios que prendem os zumbis ao controle do líder da vila. Depois, com a investida dois em um, ele corta todo e qualquer adversário à frente dele no meio, e depois recolhe a pedra azul que o velho deixou cair. Com isso, o demônio que serve à família do Cald, Westfeld, é obrigado a comunicar mais um fracasso da sua parte, e Brett acha isso um absurdo. Seu pai repreende ele e comenta que deixar uma garotinha escapar não vai atrapalhar os planos. Brett concorda, porque ao contrário do demônio, ele fez a sua parte e trouxe a cabeça do arcebispo. No dia seguinte, como Alice parece a balada, Beatrice deixa claro que sempre estará ao lado dela. Observando a pedra azul, Allen identifica o poder do seu irmão Brett nela. Curiosamente, a única parte que ainda era do Alfred era a cabeça, e a cabeça do general assassinado desapareceu. Ao ligar os pontos, Allen descobre o que está por trás disso. De repente, Alice recebe a mensagem de que o general Serio voltou, e logo os três entram em choque com a notícia. Na cena seguinte, se recordando da infância, Brett acompanhava o funeral de quem, segundo ele, era a mulher mais gentil que já pisou nesse mundo. Naquele dia, tudo que ele conseguia sentir era medo diante de todo aquele cenário apático. Desde então, no retorno à vida normal, que sempre tem que seguir, tudo que seu pai sentia por ele era desdém e pena a cada dia. Nos corredores da mansão do Ducado de Westfeld, Brett ouvia comentários das empregadas, sempre exaltando seu irmão, Allen, enquanto ele se via jogado para escanteio. De forma inconsciente ou não, o garoto passou a descontar seu ódio pelo mundo no irmão, que jamais tratou ele com desprezo, projetando a figura do seu pai nele, que via Brett como um fracassado. Logo, Brett acorda desse pesadelo e vai cumprimentar Craig, o Lord de Westfeld, que apesar do cumprimento do seu filho mais novo, só tem olhos para o seu plano de vingança contra esse reino e os deuses, sob o olhar do ressentido Brett, que acredita ser o único digno de ter a coroa. Enquanto isso, pelas ruas e lugares ao redor do reino de Aduastela, o rumor do retorno do general Sirius, que supostamente estava morto, se propaga pelas bocas e ouvidos da população reina fora. Segundo Clark, o vice-capitão do primeiro esquadrão de cavaleiros, boatos se espalham como qualquer fofoca deveria, mas parece que essa está se espalhando rápido demais. Diante disso, ele gostaria de saber do capitão Edward, se ele acha que realmente seria o que está de volta ou se é algum tipo de impostor. O capitão acredita que seja o que for, nada muda o que o primeiro esquadrão deve fazer, que é impedir os que desejam prejudicar o reino. Na opinião de Edward, era exatamente isso que o general faria, e cabe a eles manter a vontade daquele homem que dedicou a vida a proteger esse reino. Chegando em o beco da cidade, os dois oficiais são surpreendidos por uma figura escondida por uma capa, mas que logo revela ser o arcebispo. O capitão Edward questiona o que esse homem faz num lugar desse sem escolta, então ele responde que gostaria de passar uma informação a sós com o capitão em outro lugar. Clark alerta um homem para não ir, porém Edward precisa priorizar a coleta de informações nesse momento delicado, por isso deixa seu subordinado como responsável pela proteção do reino e se vai. Em algum tempo, o capitão e o arcebispo chegam ao campo de treinamento do castelo, mas ao invés de dizer o que prometeu, o velho some de vista, até que de repente surge o Lord Westfeld, pronto para golpear o capitão pelas costas. Edward bloqueia o ataque a tempo e logo depois menciona a repentina sede de sangue do seu velho conhecido, Craig Westfeld. Desde a morte da esposa do Craig, Edward nunca mais viu o homem, e o capitão sabe bem que Craig é o tipo de amigo que ataca o outro pelas costas, como todos viram, por isso exige saber as intenções dele. No entanto, Craig apenas sorri e comenta que o arcebispo está do lado dele, para depois atacar Edward mais uma vez, começando um novo duelo no mesmo local onde os dois cruzaram tantas vezes suas espadas, ao ponto de gerar uma certa nostalgia no duque de Westfeld. Porém, Craig não precisa mais desse mundo, e isso significa que Edward também não se faz mais necessário. Enquanto isso, Brad se recordava novamente do mesmo enterro que ditou o destino da sua família, e foi lá quando a inocente criança perguntou para o seu irmão por que a mamãe dele estava dormindo. Allen conta que ela morreu, e que isso acontece com todo mundo um dia. Enquanto chora, o caçula segura a mão do irmão mais velho para sentir algum tipo de conforto perante o sofrimento gritante, e nos dias que seguiram após a partida da sua mãe, Brad só queria entender o que significa ser um fracassado, e se ele era um. E Allen tentava convencer o garoto de que o julgamento arbitrário dos outros não tem valor nenhum. Porém, Brad revela que não é qualquer um que considera ele fracassado, e sim seu próprio pai, por isso ele acha que o irmão está mentindo e segue sofrendo com as duras palavras do Craig. Com a passagem dos anos, Brad se esforçou para subir de nível e ser reconhecido pelo pai, o que aconteceu em certa medida, mas o alvo das ofensas do Craig agora se voltavam para o seu irmão, Allen. Desde então, Brad se revoltava por Allen não se importar em ser visto como inútil, ou se esforçar para mudar essa situação. Então, certo dia, Brad disse na cara do garoto que quem merecia ser o herdeiro de Westfeld era ele, e não Allen. Allen responde tranquilamente que conhece o caçulo bastante para saber que ele ficará bem, mas que caso ele decida seguir pelo caminho errado, talvez nada possa ser feito para reverter seu destino. De repente, um demônio informante surge na frente de Brad, informando que as negociações do lado dele seguem sem problemas, então ele pergunta sobre o lado do Brad. O garoto avisa que usou o arcebispo para atrair Edward, porém o informante alerta que o dom daquele capitão é anular qualquer dom em um raio de um metro, o que faz jus ao seu apelido, Desastre. De toda forma, Brad não se preocupa porque seu pai está lidando diretamente com ele, e na pior das hipóteses, Brad pode usar seu dom sem ser afetado pelo Edward. Nesse instante, outro informante surge dizendo que o herói apareceu, portanto é hora de enfrentar o primeiro esquadrão de cavaleiros. Então, antes de ir embora, o primeiro informante afirma que eles estão emprestando sua força para os Westfeld, portanto nenhuma falha será tolerada, mas Brad tem certeza que não vai falhar, ao contrário do seu irmão fracassado. Enquanto isso, no meio da cidade, Akira pede para Sarah tomar cuidado para não se separar dela e acabar sumindo de vista. Quando Sarah abraça a heroína com força para isso nunca acontecer, Akira diz que quando a poeira abaixar, vai arranjar um lugar seguro onde a garota possa morar sem ter medo. Ao seguirem caminho, as duas vão sendo vigiadas por figuras sombrias que cercam a cidade, até que Akira se cansa do pique-esconde, e longe do resto da multidão, exige que as sombras se revelem. Diante dos inimigos, a heroína explica que não é difícil rastrear uma sede de sangue tão intensa, mas de toda forma, ela ressalta que nenhum deles é capaz de derrotar ela. Por sua vez, os demônios concordam que não teriam a menor chance, mas só se Akira estivesse sozinha, o que não é o caso. Então, um dos demônios aplica na Sarah o mesmo símbolo que eles impuseram nos habitantes daquela aldeia amaldiçoada, que usa a vida dos portadores como combustível para uma explosão. Ou seja, como é simples bola de fogo, Sarah vai detonar pelos ares como dinamite. Portanto, Akira deve escolher entre ficar e ser morta junto da garota, ou fugir e abandonar ela ali. Como a heroína escolheu a primeira opção, logo as bolas de fogo são arremessadas contra as duas humanas. Patrulhando as redondezas de A2Tela, um membro do primeiro esquadrão avisa a Clark, o vice-capitão, que ele está pálido. Sendo honesto, Clark confessa que está bastante preocupado com o capitão, por mais que todos acreditem que ele sabe se virar sozinho. Nesse momento, um demônio se manifesta na frente dos soldados, e Clark não sabe o que fazer, porque sabe que não é capaz de lidar com esse inimigo com as forças que possui no momento. Porém, o demônio revela que não tem nada contra os soldados, e se dispõe a contar a verdade sobre esse mundo. Enquanto isso, o arcebispo surge da varanda do Palácio Real acompanhado do General Cyril, para um discurso perante a população, que se reúne alegre pela volta do famoso general. Controlado pelo dom de marionete do Brett, Cyril pede perdão por ter causado tanto rebuliço nos últimos dias, mas que agora pretende trazer a verdade a todos. Então, o arcebispo afirma que os deuses mentiram esse tempo todo, porque na verdade os dons não são bênçãos que eles concedem, mas sim uma maldição para toda a vida. Cyril cita o exemplo da maioria do povo, que deseja ter uma vida simples como mil espadeiros, artesãos, ou quem sabe um caixeiro para viajar o mundo em liberdade. Porém, nenhum deles jamais teve o direito de escolher o dom que recebe. Muito pelo contrário, esses dons são ferramentas malignas que os deuses usam para controlar o povo como meras marionetes. No entanto, o arcebispo revela que há uma forma de se livrar da escravidão, e isso se dá apenas abrindo mão dos seus dons para que todos possam ser senhores do próprio destino. Diante desse inesperado discurso, o povo entra em parafusos por ver toda a sua estrutura como sociedade ser virada de cabeça para baixo em um minuto. Porém, Cyril afirma ter a resposta para todas essas dúvidas ao trazer Brett Westfeld à sua frente. Primeiro, Brett aponta para uma forma de vida mágica que está logo atrás dos cidadãos, enquanto Cyril ressalta que esse monstro tem a força de 10 mil soldados, além de nenhum ponto fraco em sua defesa. Segundo Brett, com seu dom marionete, é possível controlar essa criatura para que ela possa proteger o reino sem a necessidade dos dons divinos. Ao contrário, como conta o arcebispo, o dom da marionete do Westfeld ainda é capaz de extrair habilidades latentes nos outros, despertando poderes que permaneciam adormecidos nos corpos de todos, ainda mais fortes do que os ultrapassados dons. Vendo que o público permanece confuso, Brett confessa que nem tudo pode ser feito sem os dons, e por isso ele trouxe a público uma figura que pode suprir as necessidades de um dia difícil. Então, ao ser revelada a besta diabólica, a população entra em pânico diante de uma figura tão medonha e conhecidamente maligna. Ainda assim, Brett afirma que o reino conseguiu estabelecer uma relação de cooperação com os demônios, e que foi através deles que os humanos puderam descobrir a verdade acerca da prisão dos dons oferecida pelos deuses. Por isso, serão os próprios demônios que darão a todos os poderes que vão substituir os dons, devolvendo aos homens sua desejada independência. Na sua última fala, Brett convoca o povo de Aduastela para viverem juntos o destino que eles escolherem traçar para si, e conforme todos aplaudiam o caçula Westfeld, mais adoração ele queria, enquanto sentia nas vias o doce orgulho do próprio ego. Nesse meio tempo, seu pai ainda trava uma intensa batalha contra o capitão do primeiro esquadrão, e mesmo conseguindo anular o dom do adversário, Edward está prestes a ser derrotado. Diante disso, Craig reforça seu ponto de vista, argumentando que os dons nunca foram a principal força de um homem, e sim o nível que ele alcança ao elevar o status do seu espírito, o que eleva o sujeito e torna ele verdadeiramente próximo aos deuses, tão próximo que torna um humano capaz de matar um deus. Já o vice-capitão, ao escutar a suposta verdade, desembainha sua espada junto do primeiro esquadrão, cumprindo seu papel como escudo do povo. Nessa hora, o demônio desaparece e derruba os soldados, um por um. Em pouco tempo, Clark tinha sido atingido, e nesse momento, o demônio retorna achando que o homem iria se render. Porém, Clark honra seu título de cavaleiro ao entregar a vida pelo reino, enquanto o demônio ri da ignorância do soldado. No entanto, antes que a morte do vice-capitão se concretizasse, Beatrice se aproxima e concorda com o demônio quanto aos guerreiros serem ignorantes às vezes. Inclusive, ela mesma geralmente é. Enquanto isso, Edward finalmente foi subjulgado, enquanto Craig acusa o capitão de ser indigno. De repente, um demônio surge no recinto, mas ao ser questionado sobre sua missão, esse demônio ataca Craig e revela-se a Akira na verdade. Horas atrás, quando as bolas de fogo foram lançadas contra ela e Sarah, o selo mágico que Alan tinha colocado na garotinha foi ativado, protegendo ela e a heroína com um escudo protetor. De volta à varanda do salão, Brett anuncia o fim da escravidão humana para dar lugar à era do real poder dos homens. Porém, Alan é vista entre a multidão, gerando ódio do seu irmão. Alan examina como anda Beatrice nos entornos do reino, enquanto ela acusa os demônios e o ducado de Westfeld de executarem o general e tentarem raptar a princesa Lice. Por outro lado, o demônio não tem dúvidas que todos esses humanos estarão debaixo da terra em pouco tempo, por isso decide revelar a verdade como um presente fúnebre. Quando ele começa a falar, Milene ativa um dispositivo de escuta enquanto permanece invisível. E a fala do demônio é transmitida por alto-falantes nas proximidades do palácio. O demônio confessa que dons poderosos como os do general e da princesa são obstáculos para a raça dele, que preza pela dominação. Por isso, eles querem convencer os humanos a desistirem dos próprios dons por conta própria. Desesperado, Brett age como se o irmão dele estivesse fazendo aquilo tudo só para provocar ele. Então, grita para Alan parar de estragar o plano dele, o que faz a população ouvir a palavra plano e desconfiar ainda mais do garoto, que se apresentava como o salvador da pátria. Ainda por cima, a própria princesa Lice surge e revela que a tentativa de execução contra ela aconteceu de fato pelas mãos de formas de vidas mágicas como essas que Brett apresentou hoje como protetoras do reino. Sem mais chances de enganar o povo, Brett solta uma gargalhada e afirma que Alan se meteu onde não foi chamado. Em seguida, usa seu dom de marionete para controlar os guardas. Porém, Alan impede o poder no momento certo ao cortar os fios que o vilão emanava, derrubando os soldados, o arcebispo e o general de uma vez só. Diante disso, Brett não tem outra alternativa a não ser apelar para as criaturas mágicas que criou, então promove o caos absoluto na praça da capital, fazendo as pessoas correrem desesperadas por suas vidas. Olhando essa catástrofe em volta, Alan acaba se culpando parcialmente por não ter conseguido cuidar do irmão, ao ponto de evitar essa tragédia. Mas ao mesmo tempo, ele lembra bem que foi o próprio Brett que recusou a mão estendida de Alan quando tinha tempo. Dessa vez, Brett tenta jogar suas cordas mágicas para controlar o irmão, porém Alan puxa as cordas para cima de si e soca o irmão que veio direto do impulso até seu punho, atordoando ele. Após isso, Lice acolhe uma garotinha perdida no meio do incidente, enquanto Alan avisa que vai resolver mais um assunto pendente. Lice pergunta se não vai ser doloroso demais lidar com isso, e essa pergunta ativa um gatilho no garoto de quando seu pai desprezava ele por achar o filho um fracassado, mas isso não impede o rapaz de confirmar que vai ficar bem. Nos arredores, Beatriz e Milene lutam bravamente contra o demônio, enquanto permanecem invisíveis para tentar igualar um embate. O demônio reconhece a Amazona como a garota que Horace criou, porém Beatriz corrige que agora Milene é uma leal aliada de Aduastela. De qualquer forma, o demônio reflete que se a outra guerreira ali de pé for tão forte quanto a Amazona, seria melhor escapar. Sendo assim, a entidade abre um portal para fugir do local, porém Milene arremessa uma faca certeira para interromper o inimigo, e logo Beatriz estaca sua espada no peito do demônio e destrói ele. Depois do conflito, Clark diz que gostaria de fazer muitas perguntas à guarda-costas da princesa, e em seguida se curva para agradecer pelo auxílio da velha amiga. Então, Beatriz fica contente com o reencontro, porém afirma que não tem tempo para lembranças agora, porque os demônios estão atacando vários pontos da capital e provocando o pavor de toda a população indefesa. Diante disso, o primeiro esquadrão de cavaleiros se ergue novamente para cumprir seu papel, como escudo do reino e seu povo. Até que surge uma ferreira conhecida de Beatriz, trazendo algumas armas para reforçar o equipamento das forças de defesa. Então, Clark e seus soldados agradecem o empenho da Elfa Noelle, que trouxe tudo o que podia para armar os soldados da resistência. Enquanto isso, Akira fica espantada com a movimentação sobrenatural do oponente, que age como se soubesse o que eles iriam fazer em seguida. Edward explica que Craig Westfeld usa seu dom, agente funerário, para ver o futuro e antecipar os ataques que vai levar, e a sede de sangue do homem faz o capitão do primeiro esquadrão gritar que Mariel jamais aprovaria isso. Essa simples afirmação toca no calcanhar de Aquiles do homem, que nessa hora se lembra que previu a morte dela inúmeras vezes com seu dom, e mesmo salvando ela quantas vezes fosse, no final ela acaba partindo do mesmo jeito sem que nada pudesse ser feito. Por essa razão, Duke acredita que sua esposa foi um mero brinquedo nas mãos dos malditos deuses, e logo ela, que com o título mais sagrada, era destinada a ser mãe de um herói. Mas ao invés disso, ela concebeu um fracassado que nem sequer recebeu um dom. Então, quanto mais seus olhos sangravam, mais Craig amaldiçoava o destino dos deuses que impôs a morte à sua mulher, e por isso ele quer devastar toda a sua frente como uma forma de diminuir a dor. Por outro lado, Akira acha que o homem está agindo feito moleque, e ironiza o fato do homem não acertar que perdeu alguém querido. E ao aceitar que de fato está dando muita atenção a detalhes desnecessários, Craig troca a luz da sua força vital pela pura manifestação do poder diabólico. Akira tenta agir antes que seja tarde demais, porém Craig lança uma magia antes que a heroína pudesse investir. Logo, ela invoca a técnica do relâmpago azul para combater o feitiço inimigo. Entretanto, a capacidade do homem demônio era tanta que Akira acaba perdendo a disputa e é jogada com força contra a parede. Edward alerta ao Duque de Westfell que o excesso desse poder diabólico vai destruir a própria identidade dele. Porém, Craig está totalmente consumido pela ganância, então usa sua escuridão para engolir Edward, fazendo o capitão ser sugado até o interior macabro da consciência do homem demônio, onde Edward sentiu na pele a tristeza e o ressentimento do velho amigo. Por isso, ele chora e pede perdão para o Craig por alguma coisa, o que por um segundo faz ele parar o feitiço, e parecer que Craig tinha voltado à sua forma original. Porém, logo em seguida, o Duque finca sua espada na barriga do Edward e derruba ele para sempre. Diante da própria atitude, Craig enlouquece e grita que ninguém mais vai fingir que entende o que se passa dentro dele. Akira responde que aquele homem pensou no amigo até o último suspiro, porém Craig não se importa mais com nada disso, então decreta que agora é a vez da heroína morrer, para logo na sequência lançar uma magia contra ela. Porém, Allen chega na hora para impedir um impacto com sua espada mágica feita pela Noelle. Dentre todas as pessoas envolvidas nessa guerra, Craig acha a graça de ser logo seu filho fracassado que está tentando impedir ele. Allen admite que preferia que fosse outra pessoa no lugar dele, mas teme que isso não seja possível. Sendo assim, tudo que o pai consegue demonstrar pelo filho é o desprezo de sempre. E ao enxergar ele como apenas mais um no seu caminho, ele conjura outra magia contra o garoto. Mesmo que Craig tenha assumido uma forma extremamente poderosa, Allen consegue defender o feitiço com sua espada, e isso foi como um golpe no ego inflado do pai, que pergunta quem é esse moleque afinal. Porque seu filho fracassado jamais faria isso. Como resposta, Allen explica que o próprio Craig já disse quem ele é. Mas seja como for, sendo fracassado ou não, ainda existem pessoas que dependem dele ao redor do reino. Por isso ele deve honrar o nome da sua mãe, que jamais teria desejado nada disso que está acontecendo. Tomado pela sua vaidade, escutar o nome da sua querida esposa na boca do filho que odeia foi a gota d'água para o Duke de Westfeld, que desperta sua ira mais profunda para ensinar Allen a nunca mais falar o nome de Mariel. Assim, ele lança contra o garoto uma magia tão poderosa que joga ele na escuridão do seu próprio mundo, onde Allen mergulhava por entre as águas sombrias da mente do pai. Como se estivesse preso dentro do gelo, Allen sente o desespero correndo em suas vias enquanto memórias de um passado remoto eram trazidas para ele através do exterior, revelando que no final de tudo, Craig Westfeld era perdidamente apaixonado por Mariel e Allen nunca chegou a conhecer esse lado do Duke. Pelo contrário, tudo que ele recebeu do seu progenitor foi o menos preso, quando não a indiferença. Nesses momentos de luto, quando tão vulneráveis, as pessoas mudam seu comportamento e Allen sentiu isso na pele quando Brett recusou sua ajuda naquele dia fatídico. No fim de tudo, ele mesmo virou as costas para tudo para não se envolver emocionalmente com as situações da vida, tentando se proteger das dores do mundo. Porém, algumas pessoas acolheram o jovem no meio da escuridão e fizeram ele voltar a acreditar que ainda há luz nas trevas. Tendo isso em mente, Allen se livra da prisão mental do seu pai e ao retornar para a superfície, invoca uma técnica do fim do mundo chamada Espada Matadora de Demônios, além do desabrochar das 100 flores, que atinge Craig Westfeld com violência e piora um sacramento nos olhos dele. Ainda mais irado, Craig entrega outras partes de si ao poder demoníaco, perdendo mais da sua própria identidade. O despertar desse poder sem precedentes gera um furacão que provoca uma tempestade, e as nuvens cobram aos poucos o reino de Aduastela. Ainda assim, apesar do caos instaurado na cidade, Lee se busca manter a população com esperança, tentando convencer a todos que Allen vai salvar a capital a tempo. De volta ao Homem Demônio, a Kyria comenta que nenhum humano é capaz de derrotar o que Craig se tornou, e Allen responde que então, se for esse o caso, esse é um trabalho para ele. Dito isso, ele ataca com sua habilidade especial, feixe de luz na tentativa de romper o furacão. Mas o profundo impacto carrega o garoto até a manifestação mágica da ira do seu pai, que gritava dentro de uma esfera energética, como se quisesse sair ou ser morto de uma vez. Diante do sofrimento do pai, Allen considera que talvez eles dois sejam mais parecidos do que ele imaginava, porque fugir da dor do abandono não é tão diferente de ficar preso dentro de si pela raiva. Pensando nisso, Allen reconhece que talvez estivesse errado desde o começo, então agradece pelo ensinamento do pai ao cravar sua espada na superfície daquela imensidão mórbida. O impacto traz o homem consumido pelo ódio de volta ao mundo, e até consegue devolver o Duque a uma forma mais humana. Porém, uma bela borboleta mágica se aproxima e pousa na sua mão de Duque, então o corpo dele começa a se desintegrar. Enquanto desaparece para sempre aos poucos, Craig Westwell afirma que seu filho fracassado cumpriu seu destino, e num último suspiro ele chora por sua eterna Marielle. Sendo assim, logo as cinzas do homem são levadas pela borboleta até os céus. Após todo esse evento, Allen é recompensado com o título de Duque de Westfeld, porém recusa respeitosamente, para a surpresa de todos os presentes, menos de um. Após isso, o rei, junto de um assessor, revela que nada disso importa, porque ele já sabia que isso ia acontecer. Numa lembrança antiga, o rei lembra que sua querida Lice adorava o pequeno Allen, e os dois eram inseparáveis. Por isso, se alegra por Allen ter protegido seus dois bens mais preciosos, o reino e sua filha. Mais tarde, Milene questiona se Allen vai para Grand Home, até que Lice chega para reencontrar os amigos e pede para ir junto deles. Afinal, agora ela se chama Lice Westfeld, e tem que cuidar das suas terras também. Milene fica surpresa porque a princesa herdou as terras de Westfeld, enquanto Allen comenta que o que tá feito, tá feito. Quanto a Beatrice, que era originalmente uma guarda pessoal da família real, foi liberada do serviço porque Lice não faz mais parte da família, por mais que a mulher esteja tentando de tudo para voltar a servir a princesa. Sendo assim, Lice tá por conta própria, e ela deixa bem claro que se sentiria mais segura na companhia do Allen. O garoto percebe que existem pessoas nesse mundo que ainda precisam dele, mesmo que ele seja um fracassado. Então a princesa puxa ele para a carruagem, de onde eles partirão para o resto das suas jovens vidas, até onde o vento levaria eles. Em algum momento, surge a imagem de uma espécie de entidade pedindo perdão por ter feito Allen se sentir dessa forma, porque ela não criou ele para ser um herói e terminar desse jeito. Por outro lado, Allen assume a responsabilidade de tudo para si, visto que sempre foi muito persistente, mas graças a isso, eles foram capazes de manter aquilo que poupou a vida de incontáveis pessoas. Por fim, a entidade pergunta o desejo do herói, mas na verdade, tudo isso era um sonho nostálgico do guerreiro. Após despertar, ele desce do seu quarto e encontra Lice, que tinha preparado o café da manhã e convidava o garoto para eles comerem juntos. Logo atrás dele, Noelle e Milene também aparecem assim que acordam, deixando a princesa sem reação com a roupa que a Alfa estava usando ao descer para o café. Allen pergunta se ela não pode vestir uma coisa mais adequada antes de sair do quarto. Mas Noelle lembra que ele já viu ela num estado muito mais comprometedor. Na mesma hora, Lice abalança o jovem, querendo saber que papo é esse, e tudo o que Allen quer saber é quando ele vai encontrar a paz que tanto procura. Logo depois, ele explica que a ferreira ficou com o calor na forja e tirou algumas peças da roupa para aliviar, e que ele não se sentiu nenhum sortudo ao presenciar isso. Noelle fica triste porque ela não fica daquele jeito na frente de qualquer um, então o rapaz volta atrás e se desonrado por ter feito parte desse momento único. Aliás, a Alfa pede para o humano comer logo para testar a espada dela, mas Lice lembra que o garoto tinha dito que ajudaria ela com a papelada da casa do Cal, enquanto Milene cobra que ele prometeu tirar um cochilo com ela. Para piorar a situação, a recepcionista da guilda de aventureiros chega com uma pilha enorme de gente querendo contratar os serviços dele, já que ele nunca passa na guilda. Por esse motivo, ela puxa o aventureiro para resolver essa questão, porém as outras garotas mandam o atendente para onde está, porque cada uma delas também tem alguma coisa marcada com ele. A recepcionista argumenta que tem monstros caóticos que só o garoto é capaz de derrotar, mas isso não é problema das outras, que puxam cada membro do corpo dele como num cabo de guerra, fazendo ele desejar nunca ter nascido. Horas depois, mesmo sem saber como, ele está exausto por ter conseguido fazer tudo o que prometeu fazer, então finalmente deita no gramado para conseguir um pouco da sua tão sonhada paz e tranquilidade. Só que logo em seguida, ele avisa as garotas que vai viajar para o Império Victor para sair um pouco da rotina, e talvez encontrar um bom lugar para morar. As garotas lamentam a decisão, enquanto Noelle conta que esse império vive rivalizando com sua terra natal, Grand Home, e que lá existem muitos ferreiros anões muito habilidosos, portanto essa é a chance dela aprender muito por lá. Alan pergunta que horas ele chamou a elfa para ir junto, então Milene afirma que também vai. Como a ferreira bate o pé para acompanhar ele na viagem, o garoto cede, antes de perguntar para Liz o que ela decidiu fazer. Porém, a princesa tem trabalhos a fazer para o ducado. Tendo responsabilidades ou não, Liz se junta ao grupo e todos partem para o Império Victor, com a princesa deixando Beatriz para cuidar de todo o trampo que ela deixou para trás. Falando nisso, Noelle comenta com Liz que ela não é mais só a princesa, mas também a senhora do ducado, por isso não deveria partir. Mas é por isso que a princesa está indo junto, porque o Império continua querendo unir o continente, e como responsável por defender as fronteiras do reino, a chefe da casa de Westfeld quer espionar a situação interna do Império. Noelle argumenta que ela poderia pelo menos ter levado a Beatriz de guarda-costas, porém Liz se lembra que ela mesma disse que fica tranquila quando a princesa parte ao lado do Allen. Escutando aquilo, o garoto acha que há muita pressão para cima dele, então Liz se diz que conta com o garoto e todas as garotas riem juntas. Após um longo tempo de viagem, Noelle estava cochilando, assim como as outras passageiras, até que a carroça esbarra em alguma coisa e acorda a elfa, que resmunga. Liz se avisa que esse império é cercado por montanhas e desertos, portanto, não existe caminho confortável. Em determinado momento, Allen para a carruagem, então as garotas veem que mais à frente tem vários lobos de areia, fedas sanguinárias, também conhecidas como os reifadores do deserto. Diante disso, Allen extermina todos os lobos e volta para a carruagem em 7 segundos, dando continuidade à viagem sem maiores problemas, até o momento. De toda forma, Allen nota que esse seria um terreno ideal para uma emboscada, por isso o fato de terem ali lobos do deserto faz ele pensar que alguém pode estar manipulando as coisas. Algum tempo depois, eles param em uma cidade longe da capital imperial, que ainda assim é bastante movimentada. Allen acha que o ar em volta está meio tenso, porque mesmo sendo uma cidade fronteiriça, essa cidade está com guardas demais. De repente, eles barram uma garota no meio do caminho e percebem que é Eniette, uma velha amiga. Ela pergunta o que ele está fazendo ali e ele devolve a mesma pergunta, porque a filha de um marquês não deveria estar andando por aí sem nenhum segurança. Eniette diz que isso não é da conta do garoto e manda ele soltar ela. Noelle pergunta quem é a bonitinha amiga do Allen, e Alice lembra que ela é da família do marquês Lindkvist. Por sua vez, Eniette nota a presença da Alice a duas telas e questiona o que faria a chefe do ducado de Westfelder estar por ali. Sem saber o que dizer, Alice responde que só está passeando com os amigos, e Eniette comenta que a garota mente muito mal, mas que isso não importa, afinal, isso não é da conta dela. Mas a garota alerta que o império está à flor da pele e a situação pode virar o país de cabeça para baixo, por isso aconselha que todos voltem para casa. Noelle se revolta, enquanto Allen lembra que não tem nem para onde voltar. Então, Eniette ressalta que os cavaleiros do lobo negro estão agindo, e que o império dá carta branca para eles fazerem o que bem entenderem, por isso é a ordem mais temida do país. Sendo assim, ela dá a meia volta e vai embora do nada, enquanto Allen agradece pelo aviso. Feito isso, Noelle percebe que eles chegaram numa péssima hora, e todas ficam preocupadas, até que Allen sai correndo sem avisar, e manda as garotas contarem as vacas que passam enquanto isso. Logo, Allen alcança Eniette e pergunta se ela deu aquele aviso como filha do marquês, ou como discípula dos deuses. Então, ela responde que na última vida deles, ela ficava dizendo o que ele tinha que fazer, como discípula, mas que nesse mundo ela é só uma garota chamada Eniette, mesmo que com uma fração do poder que tinha. Allen quer saber como a garota veio parar nesse mundo, e ela acha que é porque seu destino é só resolver problema, e caso o garoto preze pelos conselhos dela, como diz, deveria cair fora o quanto antes. Com isso, Allen sacou que ela só veio porque estava preocupada com ele, então ele dá um sorriso e se despede. Agora ele precisa encontrar as garotas de novo, porém uma explosão chama a atenção dele. Ao chegar perto do incidente, um homem estava fugindo com uma faca na direção do garoto, então ele derruba o homem no chão. Porém, um círculo mágico envolve o homem e destroça ele por dentro, causando sua morte e fazendo Allen acreditar que isso é obra de um demônio. Em seguida, uma cavaleira chega alegando que o falecido era suspeito de ter causado a explosão, portanto quer saber o que aconteceu por ali. Em sua defesa, Allen diz que só se defendeu após ser atacado, mas que não matou o agressor. A guerreira argumenta que essa história não parece bater muito com a cena, mas quer saber como o garoto matou o suspeito sem usar o dom. Allen pergunta como ela sabe que ele não usou, então ela revela que seu dom é ver o dom que os outros usaram, por isso ela acha que Allen pode ser um demônio, porque demônios possuem poderes que vão além disso, e por essa razão ela não pode identificar caso isso seja obra de um. Seja como for, como cavaleira do império, ela não pode fazer vista grossa para esse caso. Analisando a situação, Allen sabe que acabar com esse oficial daria problema com o império, então, quando ela ia capturar ele, o garoto some dali com algum tipo de magia. Rapidamente, a mulher manda seus soldados fecharem as fronteiras, enquanto tenta esconder esse incidente para não piorar ainda mais a situação do reino. Na sequência, vemos que foi Milene que salvou o amigo com sua invisibilidade e levou ele até os esgotos do reino. Mas para a surpresa dele, Enriete estava lá mais uma vez dando esporro no garoto por não ter seguido sua instrução. Lise conta que depois da partida do Allen, elas ficaram paradas contando as vacas que passavam no caminho. Quando a vigésima vaca passou, Enriete chegou oferecendo ajuda e usando a Milene para isso. Allen fica impressionado pela cópia. O poder da Milene, de origem demoníaca, ter passado despercebida pelos olhos daquela cavaleira. Por isso, elogia as companheiras. Depois, ele ressalta que seria bom dar o fora dali o mais rápido possível. Mas Enriete explica que com certeza as fronteiras já foram fechadas a essa altura, e que provavelmente Milene não conseguiria carregar todo mundo para fora. Sendo que os guardas já entenderam a forma como Allen escapou. Sendo assim, todo mundo olha para Enriete, já que ela é a braba de resolver treta. Então ela confessa que talvez tenha pensado em uma coisa. Logo, ela leva o grupo até sua casa, uma mansão onde um mordomo reconhece Allen. Da mesma forma, o garoto lembra que aquele é o Silas, mordomo chefe da casa Westfeld. Quando ele foi expulso de lá, Silas conta que ele e os demais servos deixaram a casa Westfeld em protesto. Então a baldosa Enriete acolheu todos eles em seguida. Nessa hora, a filha do marquês chega para acabar com o papo, e manda o mordomo mostrar a casa logo para esse povo. Desacostumadas com aquele conforto, Noelle e Milene pulam no sofá como se fossem crianças. Liz se dá um esporro nas duas, porém Enriete fala para deixar elas à vontade. Porque ela mora nessa mansão sozinha, então não tem problema de incomodar. Aparentemente, teve algum acidente que fez os pais dela irem embora, e como filha única, ficou sozinha na mansão. Então, Allen questiona o que está acontecendo nesse país, afinal. E Enriete revela que o imperador foi executado há mais um ano. Noelle questiona se não tem problema espalhar informações tão vitais do império para pessoas de fora. Mas, de alguma forma, Enriete sabe que ninguém ali vai espalhar esse segredo. Fazendo-lhe se questionar por qual motivo ela crê tanto nisso. Seja como for, a filha do marquês sugere que todos fiquem ali até a poeira baixar. Com a chegada da noite, Allen observava o quintal pela varanda, até que Enriete entra sem permissão. Segundo ela, o imperador sondava sob forte segurança, por isso acredita que sua morte seja devida a alguma força demoníaca. Porque só esses seres seriam capazes de cometer esse crime sem deixar rastros. Fora Allen. Allen acrescenta Enriete nessa lista, mas ela argumenta que acabar com o imperador não traria vantagem nenhuma pra ela. Dito isso, Allen aproveita pra perguntar desde quando a garota tá observando ele. Porque ela contratar Silas junto dos outros não pode ser só coincidência. Fora ter esbarrado com ele assim que ele entrou no império. Ofendida, Enriete diz que são sim apenas coincidências, e logo se retira do quarto de Allen. Do lado de fora, ela fica feliz ao ver que agora ele consegue sorrir. Afinal, como ela sabe recordar, Allen era digno do poder e da missão de um herói, com seu espírito forte e inabalável. No entanto, o medo e preconceito que as pessoas sentiam contra ele machucaram o herói e partiram seu coração. Portanto, é verdade. Enriete se preocupou com Allen, e por isso reencarnou nesse mundo, na esperança dele pelo menos ser feliz na sua próxima vida. Porque ela nunca mais queria ver ele sentindo o que sentiu naquele dia. No entanto, ela fica feliz de ver que alguém foi capaz de fazer ele sorrir, por mais que incomode o fato dessa pessoa não ser ela. No dia seguinte, a Noelle tá cheia de tédio, louca pra ver os ferreiros da região e suas forjas fora de série. Mas Enriete manda a Elfa tirar o cavalinho da chuva, porque a cidade tá rodeada de guardas pra todo canto. Por isso, a ferreira começa a forjar uma espada imaginária por conta da abstinência. Nesse meio tempo, Allen questiona se os cavaleiros do lobo negro não tão só atrás dele. E se for o caso, talvez seja uma boa deixar a Noelle protegida em casa. No entanto, a Elfa quer ver os ferreiros anões da região, e pula de alegria assim que Enriete permite que isso aconteça. Com Milene como guarda-costas, a Elfa tá com um sorriso de ponta a ponta, então faz um tour pela cidade, conhecendo a forja e a culinária da região. Porém, curiosamente, tinha muitos Elfos naquele lugar, e por algum motivo, eles não tiravam o olho da Noelle. De cara, ela acha que é porque é fofa, então se prepara pra receber uma cantada a qualquer momento. Até que três Elfos homens se aproximam e são barrados pela Milene. Outros Elfos rodeiam a ferreira como zumbis, então a Amazona cata a amiga pelo pulso e corre com ela. Ao voltar pra casa, Noelle tava um trapo. Ao escutar a história, Lice comenta que não é de se admirar que Noelle atrai os olhares das pessoas por sua beleza. E por esse comentário, a Elfa promete que a partir de agora vai ter mais consciência de que realmente é linda. No entanto, Enriete corta a onda da ferreira ao revelar que o motivo da atenção dos Elfos não é esse. Na verdade, é algo que remete ao passado da Elfa. Por isso, a humana quer saber se ela tá preparada pra ouvir. Noelle não sabe quase nada do seu passado, então Enriete chama todos pra fora pra teletransportar eles pra Floresta Élfica. Olhando em volta, todos ficam impressionados com o feitiço e com a vastidão da floresta. Enriete explica que na verdade eles estão exatamente no mesmo lugar de antes, no exterior da mansão. A diferença é que essa é uma dimensão diferente. Na Floresta Élfica, existe um escudo mágico em volta pra controlar intrusos. E quem descobre sobre a existência deles por ali tem sua memória apagada ao saírem da região, sem exceções. No entanto, Enriete tem permissão pra entrar nesse lugar. Por isso que Noelle não tem lembranças do seu passado, ao que ela mesma deduz. Já Allen fica impressionado pelos Elfos terem uma barreira que nem mesmo ele consegue detectar. E é por essa razão que acusa Enriete de ter se envolvido nesse processo. A garota admite que deu uma forcinha aqui e ali, mas nada demais. Então, eles continuam o caminho atrás do assentamento que vieram buscar. No meio da floresta, um pássaro pousa no ombro da Noelle. Isso dá uma estranha sensação de que ela pertence a esse lugar. De repente, vários Elfos surgem das sombras das árvores e cercam os visitantes. Allen não vê hostilidade na aproximação dos originários. O que Enriete concorda, já que o soberano desse povo voltou. Dito isso, os Elfos se curvam perante sua rainha e dão as boas-vindas a ela. Noelle pergunta se estão falando com ele. E um Elfo conta que eles aguardaram ansiosamente pelo retorno dela. Allen repara que isso se deve aos olhos da fada soberana. Quando Orassi mencionou isso, Enriete explica que os olhos da fada soberana, a visão Grom, são a marca da família real élfica. Isso quer dizer que Noelle é um heart e é decidente de uma linhagem quase extinta da realeza da sua raça. Logo, o Elfo de capa anuncia que era o regente durante a ausência da rainha e que seu nome é Percival. Seja como for, Noelle está apavorada com toda essa reviravolta repentina. Então, Percival garante que vai fazer a Elfa conhecer o lugar antes que ela tome a decisão de ficar ou não. Dito isso, todos atravessam a floresta élfica até chegar no aceitamento. Allen admira a tranquilidade que paira no ar e Milena acha que uma soneca ali cairia bem. Já Alice está à surpresa ao ver elfos usando ferramentas e móveis humanos. Percival começa a explicar que foi Enriete que trouxe tudo. Porém, a garota manda ele ficar quieto. Em seguida, o regente questiona a rainha se ela gostou da forma de vida do aceitamento. Mas a ferreira pede para não ser chamada desse jeito ainda. Nessa hora, duas crianças de uma raça diferente chegam presenteando sua governante com a vilãs, prometendo trazer coisas ainda melhores no dia seguinte. Noelle aceita o presente de bom grado. Porém, Allen está com uma expressão estranha diante da cena. Enfim, como a rainha está conhecendo a região, Percival pede para as crianças darem espaço. Além de mandar Phillip sair de onde está escondido. Feito isso, o regente dá uma bronca no pequeno e pede para ele brincar com as outras crianças. Noelle diz que pode trocar uma palavra ou outra com o garoto. Porém, Percival insiste que Phillip se afaste. O garotinho se revolta, já que aquelas crianças más puderam falar com a rainha. Então, o regente diz de forma mais exaltada para o garoto ir embora. O que dessa vez ele faz? Noelle questiona o que o pequeno quis dizer sobre as outras crianças serem más. Porém, Percival foge do assunto e prossegue com a caminhada. Ao anoitecer na dimensão anterior, uma mulher pula para o lado de fora da mansão da Iriete. Até que um homem chama ela pelo seu nome, Lisete. Em resposta, a mulher lembra Osvaldo que deve ser chamada de capitã. E em seguida questiona se ele descobriu alguma coisa sobre a entrada para a floresta élfica. Osvaldo reclama que os elfos são cautelosos demais. E Lisete entende o motivo, já que seu parceiro irradia uma sede de sangue que afugenta qualquer um. Osvaldo se ofende e joga na cara da mulher que foi ela criminosa que quebrou o pior tabu possível na história do reino. Então ela encosta sua espada no pescoço do homem e manda ele não complicar as coisas fazendo bagunça. Sem paciência, Osvaldo empurra a espada e se despede. Enquanto isso, a floresta élfica celebra a chegada da rainha com uma grande festa, onde todos parecem animados, menos Allen, que permanece de cara fechada. Então, Percival se aproxima e pede uma palavrinha, contando que para seres que vivem tanto como os elfos, essa década sem uma monarca foi curta e longa ao mesmo tempo. De todo jeito, a ausência da rainha provocou uma grande ansiedade no povo, porque os elfos não podem viver sem seus líderes. Porque sem a presença de um, as crianças param de crescer e os adultos não podem mais ter filhos, levando toda a sociedade dessa raça a uma morte lenta e dolorosa. Segundo Percival, felizmente, Enriete trouxe a luz de volta para a comunidade, porque um dia ela contou sobre uma elfa perdida cujo único interesse é a forja. Percival comentou naquele dia que elfos quase nunca possuem interesse nessa atividade, e Enriete finaliza avisando que aquela elfa possui os olhos da fada soberana. Mas não foi só Noere que a humana trouxe para o assentamento. O regente pensou na que sua comunidade sempre evitou o contato com outras raças, por isso viviam isolados em seu território. Entretanto, Enriete passou a trazer produtos de várias culturas diferentes, e isso abriu os olhos dos elfos para as vantagens de ter contato com o exterior. Desde então, os elfos passaram a visitar e viver em vários outros locais. Por causa disso tudo, Percival reconhece que Enriete nunca poupa esforços, e sempre trabalha para ajudar os outros. Dito isso, Allen questiona se foi ela quem trouxe aquelas crianças demoníacas para o assentamento. E o regente lamenta que o humano tenha notado esse detalhe, sabendo que alguns indivíduos sensíveis e talentosos podem vir à aura de um demônio. Allen deixa claro que não tem nenhum problema contra os demônios, mas ainda assim ele fica curioso deles viverem com os elfos, que geralmente odeiam aquela raça. Logo, Percival conta que há cerca de três anos atrás, Enriete pediu para os elfos abrigarem algumas crianças órfãs. Obviamente, a maioria da população ficou contra isso. Então, Enriete revelou que os elfos seriam capazes de crescer mesmo sem o monarca, caso vivessem ao lado de outras raças. Mesmo assim, ainda existe uma parcela do povo que não aprova essa ideia até hoje. Após o dia exaustivo, Noelle está exausta, depois de ser exposta para uma comunidade inteira como líder máxima deles. Falando nisso, Milene pergunta se a amiga vai assumir esse título de rainha, mas ela não sabe até agora. Mas enfim, já que os elfos preparam esse lugar para o grupo passar a noite, cada um vai para o seu canto após se despedirem. E Allen age de uma forma diferente ao dar tchau para Enriete. Apesar de todos terem ido caçar suas camas, Noelle ficou exatamente onde estava, assombrada pelos pensamentos relacionados a tudo que descobriu e viveu no dia de hoje. Há anos atrás, ela se lembra que Vanessa não realizou seu desejo de forjar uma lâmina que superasse uma espada sagrada, mas Noelle conseguiu esse objetivo. Por causa disso, ela reflete sobre qual seria seu próximo sonho, agora que concluiu a missão que guiava seus passos. Em busca de uma resposta, Noelle respira fundo do lado de fora, confessando para a lua que chegou até ali sem saber nada sobre ela mesma. Ao mesmo tempo, Allen observava a reflexão da amiga pela janela do seu quarto. De repente, Enriete surge nos aposentos do guerreiro, perguntando se aquele olhar diferente que ele fez para ela foi para chamar ela para o quarto. Allen confirma que sim, então a garota admite que não tem muita experiência com esse tipo de coisa, por isso pede que o rapaz seja gentil ao ensinar para ela, enquanto faz um bico com um beiço. Porém, Allen diz que ela já pode ir embora, então a nobre reencarnada fica louca com a lerdeza do garoto ao recusar uma beldade feito ela. Allen responde que ela está longe de ser tão linda assim por dentro, então Enriete perde totalmente a paciência e pergunta o que o cara quer. Allen menciona o fato da garota ter trazido as crianças demônios para os elfos, então ela revela que na verdade demônios não são uma raça em si, pelo contrário, quando alguém sente um ódio tão profundo ao ponto de desejar a morte de todos, a vontade do mundo reconhece essa pessoa como um demônio. Entretanto, existem algumas exceções, como filhos de pais demoníacos que já nascem desse jeito. Quando chegam nesse mundo, esse tipo de criança é desprezada por onde quer que vá, mesmo sem terem nenhuma culpa em serem demônios. Para piorar, pais demônios tendem a executar suas próprias crias, porque os demônios sobreviventes se tornam os mais fortes, formando um ciclo vicioso cruel. Por essa razão, é quase impossível uma criança desse tipo sobreviver. No caso daquelas duas que Allen viu, Ariete pegou elas no momento em que seriam mortas. Ariete fica ofendida pelo sorriso que o garoto deu ao ser dito isso, mas ele explica que boas atitudes como essa são a cara da amiga, deixando ela envergonhada. No dia seguinte, Percival leva todo o grupo para visitar um dos maravilhosos lugares da floresta élfica, encantando Lice. Por outro lado, Noelle não conseguiu tirar a cabeça da história de ser rainha. Vendo isso, Ariete pede para a elfa não se sentir mal se escolher recusar, porque querendo ou não, os elfos estão tentando uma forma de viver sem ser o monarca. Portanto, Noelle deve tomar essa decisão segundo sua própria vontade. Dito isso, a dupla de mini-demônios aparece de novo, dessa vez dando para sua rainha uma pedra brilhante que, segundo eles, é um tesouro. Ariete conta que essa é uma pedra espiritual bastante usada na alquimia, sendo ela uma cristalização do poder élfico. De repente, Felipe chega correndo e taca a pedra no chão para proteger sua rainha dos demônios, então Percival volta a dar esporro no garoto que sai correndo. Além, nota que a aversão dos elfos aos demônios é de fato muito profunda, e Ariete destaca que não são só os elfos, enquanto Vicky disse, hesita em consolar os dois pequenos por causa da origem deles. Dito isso, Ariete sai para resolver outras coisas. Algum tempo depois, ela encontra a Phillip num beco escuro e dá uma ideia no rapazinho, tentando convencer ele de que aquelas crianças são inofensivas, afinal, eles também querem dar presentes e serem amigas da rainha, exatamente como o Phillip. Por isso, no final das contas, talvez eles sejam mais parecidos do que se imagina. Então ela se levanta e deixa o garoto pensando um pouco sobre o que fez, e ele percebe que precisa pedir desculpas, porém, a usual captura a criança e obriga ela a mostrar o caminho para a floresta élfica. Enquanto isso, o grupo de visitantes aproveita o belíssimo banquete que está sendo servido na mesa para eles. Todo mundo fica entusiasmado com a comida, menos Noelle, que ainda parece muito transtornada. Ariete mostra preocupação com isso e além entende o motivo, afinal, não é todo dia que chamam você para se tornar soberano de uma civilização élfica como a única forma de procriação dela. Nesse meio tempo, Noelle reflete que nesse tanto de verdura no seu prato, na real ela queria um bife de boi mal passado. No dia seguinte, todos se despedem da Ariete, que deixa Percival como responsável por orientar o pessoal. Allen pergunta o motivo da partida, e o elfo regente informa que o jovem Phillip saiu da floresta e não voltou. De volta à cidade, a garota começa sua busca pelo garotinho. Enquanto na vila élfica, Allen admira o jeito despreocupado dos residentes de levar a vida. Já Milene não sabe se é despreocupação ou preguiça. Com isso na cabeça, Lissi pergunta para o Percival se os elfos não têm um conceito de trabalho. E com alguma vergonha, ele confessa que sua raça não é conhecida por ser muito esforçada. Ao mesmo tempo, em sua defesa, ele ressalta que os elfos não têm necessidade de trabalhar como muitas outras. Afinal, eles crescem num ritmo muito mais lento e possuem uma vida muito mais longa. E isso faz com que eles tenham uma percepção de tempo bem diferente do que muitas outras espécies estão acostumadas. E isso inclui a noção de trabalhar feito louco. Falando nisso, Allen pergunta se a Noelle é louca por ser uma elfa e trabalhar feito louca. Enquanto Milene quer saber quem faz a comida. Percival responde que comida não é um problema. Então ele estende sua mão e uma maçã cai pra ele no mesmo instante. Segundo ele, isso acontece porque a floresta compartilha com eles toda a sua generosidade. Tendo em vista que eles fazem parte da floresta. Assim como a floresta faz parte deles. Analisando com sua magia tanto a mata quanto a espécie que lá vive, Allen repara que realmente eles são como um só. E Percival explica que eles nascem, crescem e morrem por ali, cuidando dos seus feridos. Se alimentam e constroem seus tetos com o que a natureza produz. Portanto, o ciclo da vida e sua reprodução se devem à união e respeito com a floresta. Por falar nisso, Percival questiona o que Noelle tem achado da vida por ali. E ela até acha legal. Só que antes de terminar o pensamento, Allen pergunta se poderia morar ali. Porque seu sonho ao sair do império era arranjar um lugar tranquilo pra viver. Percival explica que pra isso, Allen deve ser reconhecido pela floresta como um compatriota. Mas ele não sabe exatamente como isso acontece. Por essa razão, Noelle pergunta como as crianças demoníacas conseguem viver ali. E o regente responde que Henriette apresentou elas à vila. Além de que elas só serão cuidadas por um curto período. E não viverão ali pra sempre. Allen pergunta se pode alegar isso pra passar um tempo na vila. E o Elfo responde que não teria problemas, se for o caso. Aliás, o garoto questiona quanto seria esse pouco tempo. E Percival estipula que duraria em torno de 100 anos. Lhe se questiona se é isso que ele considera como pouco. Mas Milene já sacou que isso sim é ser um elfo. Nessa hora, os ventos batem e informam algo pro regente. Que responde que vai cuidar do caso. Allen questiona com quem ele falou. E Percival conta que a floresta disse que alguém veio visitar. Milene fica preocupada de ser alguém suspeito. Porém, o regente tranquiliza ela. Ao dizer que muitas pessoas no império têm o direito de entrar na floresta. Logo, Percival pede permissão pra suspender a orientação da vossa majestade. Então, ela libera o subordinado. Aproveitando seu breve momento de soberana. Com isso, Allen sugere que eles fiquem mais quietos por ali. Porque pode dar problema se alguém do império não tá eles nessas redondezas. Como Noelle faz questão de apontar. Daria problema porque tão atrás do Allen. Então, eles passam um tempo curtindo a vila sossegados. Com Milene roubando no xadrez contra a elfa. Enquanto Allen só gasta energia pra respirar pra dentro e pra fora. Vendo que o moleque tá mais que a vontade. Lise pergunta se ele realmente vai ficar por ali. E o garoto confessa que a intenção é essa. Porque o lugar é ótimo e o Zé Fuso é um jeito boa. Além da Iriete sempre tá por perto. Dito isso, Lise responde que já imaginava isso. Afinal, ele e Iriete realmente são muito amiguinhos. Allen tenta explicar que não tem nada rolando entre os dois. Apesar de que realmente eles não são só amigos. Lise fica brava e pergunta o que a garota é então. Mas nem Allen sabe explicar direito. Por isso diz que é como se os dois estivessem destinados a estarem próximos. Dessa vez, Lise surta e pergunta que papo é esse de destino. E o soldado Allen se vê sem saída pra essa emboscada. Enquanto as outras garotas tiram onda do ciúme da princesa. Lise finge que não tem nada a ver com isso. Mas no Allen pede pra ela ficar de boa. Porque vai ficar de olho no garoto pra ela. Por isso, Lise pergunta se a elfa também pretende ficar ali. E ela responde que sim. Pra poder pensar com calma se vai governar a vila ou não. Além disso, aqui ela pode montar uma forja e aprender com os anões residentes. Pegando o bonde, Millen e Lise decidem que vão morar lá também. E Allen pergunta pra princesa se isso não vai dar problema pra ela. Já que ela tá no comando de um ducado. Então a garota fica com a garganta entalada. Ao chegar em casa, Elliot recebe a visita da Lisette Burwald. Capitã dos Cavaleiros dos Lobos Negros. E ela quer saber se a filha do Marquês sabe alguma coisa sobre a morte do Imperador. Já que ficou sabendo que as garotas hospedam um suspeito desse incidente. Elliot diz que isso é um absurdo. E a mulher finge que acredita. Mas que na verdade resolveu vir por causa de um palpite. Levando em conta que o suspeito foi visto há alguns dias em Lauros. E depois sumiu de repente. Sem sinal dele ter cruzado a fronteira. Como se jamais tivesse estado no Império. Como a garota é a única pessoa que ela conhece capaz de realizar um feitiço desse nível. Burwald presume que Elliot possa ter algo a ver com essa história. Dito isso, Lobos Negros invadem a propriedade. E vandalizam boa parte dela em busca de vestígios do procurado. Enquanto a capitã avisa que o próximo lugar a ser investigado é a Floresta dos Elfos. Uma vez que Elliot adora passar por lá. Por falar nisso, Oswaldo acaba de chegar na floresta. Guiado pelo jovem Philip. Ao ser recebido por Percival. O elfo nota que tem algum problema rolando ali. Ainda mais quando Philip surge pedindo perdão pelo que fez. Oswaldo comia uma fruta e jogava fora por odiar o gosto. Então pergunta se Percival é o líder da vila local. No mesmo instante, o Elfo se lembra de quando Elliot informou que os Lobos Negros têm o direito extrajudicial de aplicar punições. O que significa que eles podem te punir se você simplesmente olhar torto para eles. Assim, ele se apresenta como o regente do soberano élfico. E questiona o que o homem veio fazer na floresta. Oswaldo diz que os Elfos abrigaram um criminoso em suas terras. E Percival realmente não faz ideia do que se trata o assunto. Sem paciência, o humano exige que tragam um procurado para ele imediatamente. Até que as crianças demoníacas chegam no regente para receber a visita de forma inocente. Dessa forma, Oswaldo descobre que os Elfos estão escondendo muito além do que os Lobos Negros imaginavam. Então, no estalar de dedos, ele explode uma grande região da floresta onde eles estavam. Escutando o estrondo de longe, Noelle vê sua pedra mágica brilhando. O que significa que as crianças e a floresta estão em perigo. Ela não sabe exatamente como sabe disso. Mas uma imagem passou de repente pela cabeça dela. Mostrando os pequenos sendo atacados por um cavaleiro do Lobo Negro. Por considerar que atacar crianças é imperdoável, ela parte para o socorro imediato. Porém, Allen hesita em sair junto. Considerando se por acaso o invasor tem uma causa justa. Afinal, na sua vida anterior, ele teria ido ao resgate sem pensar duas vezes. No entanto, ele não é mais um herói. E salvar a todos sem olhar a quem só trouxe um enorme vazio a ele. Vendo que o amigo está sofrendo de alguma forma, Lee se pergunta como ele está. E Allen finge que não é nada, para logo em seguida, convidar a princesa para se juntar a ele e as outras garotas. No caminho para o resgate, Allen simplesmente não queria ter que pensar nessas coisas. Ele só queria viver em paz. Nesse meio tempo, Percival protege as crianças com uma barreira mágica, diante da explosão. Seja como for, Oswald afirma que a execução dos dois pirralhos ainda vai acontecer. Então, o Elfo manda as crianças se afastarem e expande o escudo para evitar a passagem do inimigo. Porém, ele explode uma árvore que estava atrás do Elfo e derruba ele. Feito isso, as duas crianças demônios ficam em defesa perante o humano, até que Philip toma uma atitude e se coloca na frente delas. Oswald se irrita e inclui o jovem Elfo na sua lista de execuções. Porém, o martelo de forja voa na cabeça do lobo negro, atingindo ele em cheio. Com a chegada de Noelle, Percival clama por sua soberana. E Oswald pergunta se aquela é a líder dos Elfos. Porém, ela alega ser apenas uma ferreira e manda o deitinho de serra correr. Oswald comenta que cada vez brota mais maluco nessa floresta. Então tenta explodir as duas garotas, mas elas conseguem evitar de virarem cinzas ao correrem rápido o bastante. Percival nota que sua rainha está em perigo, por isso reúne suas últimas forças para conjurar uma espada e atacar o lobo. Porém, o inimigo é mais veloz e consegue subjulgar o Elfo, colocando ele por um fio. No entanto, antes do golpe de erradeira acontecer, Allen chega e bloqueia a espada do Oswald, lamentando não estar bebendo água de coco numa árvore, como tinha planejado. O lobo negro tenta explodir o inimigo, porém Allen inibe as habilidades inimigas com sua magia. Sendo assim, ele troca de alvo e ataca o Noelle dessa vez, escorrendo uma trilha de fogo que quase alcança a Elfa. Porém, Allen corta a linha mágica e evita que isso aconteça. Essa conexão que Allen cortou não era para ter sido vista. Porém, o humano possui a capacidade de identificar esse tipo de artifício e pode salvar a herdeira ao trono élfico. Oswald fica irado ao se ver impotente diante de um moleque, então tenta mais uma vez atingir ele com sua explosão. Porém, sua estratégia já está batida e não surte efeito. Tendo só sua espada como solução, ele avança para cima do adversário, porém Allen mostra que sua superioridade é muito grande para permitir que possa ser ameaçado. O garoto questiona por que o homem tentou matar aquelas crianças, e o oponente responde que não precisa de motivo para executar um demônio. Irado com essa declaração, Allen dispara um poderoso golpe com sua espada que derrubou o inimigo no chão, dando fim ao duelo. Após a vitória, Lissi cura Philip e desabafa com Allen que realmente odiaria ver essas crianças sofrerem, sendo seres tão inocentes que ainda nem sabem diferenciar o certo do errado. E isso vale também para os pequenos demônios. Fora isso, eles precisam decidir o que fazer com o invasor, levando em conta que derrotar um lobo negro vai dar uma treta federal com o império, e certamente Elliot vai ficar brava com isso. Falando na garota, ela chega de repente querendo saber se o Allen meteu os pés pelas mãos de novo, mas logo ela se tranquiliza, dizendo que vai resolver tudo com seu talento inigualável, além de avisar que as estradas foram liberadas, permitindo que os visitantes possam voltar para casa. Todos se despedem da Vila Éfrica, e Percival faz o último chamado para Noelle viver com eles, porém ela acha que é muito jovem ainda para se tornar rainha, já que sabe pouco sobre tudo que cerca esse mundo ao qual herdou, como demônios, a floresta ou os próprios elfos. No entanto, caso prossiga viajando com seus amigos, ela tem certeza que isso vai trazer a sabedoria que ela precisa para se tornar a cada dia mais uma verdadeira monarca. Seja como for, o regente aguarda ansiosamente pelo retorno da herdeira. Então, finalmente todos se despedem de forma definitiva, e o grupo de Allen dá continuidade à sua jornada. Assim que eles enchem a carruagem de suprimentos o bastante para a viagem, Noelle responde que queria ter tido mais tempo para dar uma volta e ver mais forjas. Por isso, ela promete voltar nesta cidade e passar um mês inteiro observando os anões artesãos e suas habilidades extraordinárias. Já Alice estava pensando que eles não se despediram direito da Henriette, já que ela fez tanto por eles e não teve uma despedida digna. Além de ter certeza que ela não se importa de ter sido dessa forma, uma vez que ela tem uma grande dificuldade em aceitar gratidão. Além do mais, um dia eles podem voltar e terão mais tempo para fazer as coisas com calma. Dito isso, o grupo se prepara para partir, até que um garoto ruivo surge às pressas, implorando para que os aventureiros salvem sua irmã mais velha. Allen lamenta por eles estarem indo embora justamente para evitar mais confusões como essa. Porém, Noelle pede para ele pelo menos ouvir o cara. Então, o garoto se apresenta como Kurt Lindquist, irmão mais novo da Henriette, e precisa de ajuda com uma questão urgente relacionada a ela. Ao se reunirem numa taverna, o grupo fica sabendo que Henriette foi capturada pelos Cavaleiros do Lobo Negro, sob acusação de executar o Imperador, e que ela vai para a capital imperial para ser sentenciada. Ainda por cima, uma organização como a Lobo Negro jamais aceitaria que ela fosse provada inocente, porque certamente anularia as evidências da forma como sempre fazem. Principalmente se levarmos em conta que Henriette não é bem vista por algumas facções da realeza e da dobreza. Por conta do brilhantismo da filha do Marquês, que sempre trouxe muito ressentimento e inveja por parte dos seus adversários. Seria válido buscar a ajuda dos familiares. Porém, Kurtz ressalta que ele e sua irmã estão isolados até mesmo entre os Lindquist. Curiosamente, Lissi se recorda quando a Henriette disse que era filha única, e que seus pais foram embora, e por isso ela morava sozinha. Logo após toda essa explicação, o jovem Kurtz entende se o grupo precisar de um tempo para considerar um pedido tão complicado. Mas ele implora para que eles considerem, porque sua irmã significa muito para ele. Voltando à sua carroça, Allen reflete sobre o que poderia fazer diante dos fatos, até que as garotas chegam para conversar sobre o Kurtz, depois de tudo que foi dito. Allen lamenta que esse assunto tenha chegado logo na hora da partida deles, e que de certa forma isso tudo parece suspeito. Para começar, a Henriette não tem irmão mais novo, e Noelle lembra que aquele cara nunca viu nenhum deles, portanto não poderia saber que eles são amigos da sua suposta irmã. Allen concorda, mas ainda assim, parece que a Henriette de fato foi levada pelos lobos negros. Através dos seus olhos divinos, ele conseguiu ver ela sendo levada para a capital real sob forte vigilância. Em momentos como esse, o aventureiro entende que o melhor a ser feito é investigar a situação de perto. Por isso, ele se propõe a dar uma olhada nesse caso, mesmo que seja uma armadilha. Enquanto isso, a caminho da capital, a filha do Marquês já esperava que a viagem não fosse ser confortável. Mas sinceramente, ela acha que seus raptores passaram dos limites. A capitã Lisette Perwald pede para a garota não levar para o lado pessoal, porque esse tratamento faz parte do protocolo. Porém, a oficial sabe que a Henriette tem um lado enigmático e imprevisível, e de forma nenhuma ela pode vacilar e permitir uma prisioneira desse naipe escapar. Senão, certamente sua cabeça rolaria. De saco cheio, a jovem entende. E em seguida, pergunta para a capitã se ela cumpriu sua promessa. Perwald confirma que sim, e agora que a executora do Imperador foi presa, quem o resto do grupo de Henriette é, ou o que fazem no Império não interessa mais a ela. Aliás, provavelmente eles estão saindo de lauros e indo para a fronteira, a essa altura. Seja como for, a Henriette promete que caso alguma coisa ruim aconteça com eles, ela vai matar a Berwald. Enquanto isso, Alan chega com suas parceiras até Curtis, que apresenta o cavaleiro ao seu lado como seu cocheiro, um homem de confiança. As garotas não gostam do que vêem, e já alertam Alan de que algo não cheira bem. Curtis avisa que eles vão viajar para a capital na carruagem dele, então logo eles partem para a viagem. Durante o caminho, o clima parece tenso, enquanto o grupo raciocina sobre que tipo de armadilha poderia ser essa. Curtis nota a inquietação das garotas e pergunta se tem algo de errado, mas elas fogem do assunto, obviamente. Alan é mais direto ao ponto e questiona se de fato o cara é a irmã da Henriette, além de querer saber como ele descobriu que o grupo era amigo da sua suposta irmã. Noé, ele acha-se um tanto quanto rude, mas quando vê que o amigo vai em frente com as perguntas, ela logo apoia o companheiro no interrogatório. Entendendo a confusão do pessoal, Curtis confessa que vem de um ramo menor da família lente que viste, e na verdade Henriette é a prima dele, apesar de sempre ter admirado ela como uma irmã. Ao contrário dela, Curtis nunca teve nenhum talento especial, por isso era frequentemente ridicularizado e tratado como um fracassado. A única que tentava entender o garoto era sua prima, Henriette. Ela tinha um discurso mais direto sobre pedir para o garoto levantar a cabeça e sacudir a poeira, embora também visse ele como um perdedor patético. Porém, ela ainda tinha a capacidade de ouvir o garoto e estar ao lado dele quando mais ninguém fazia o mesmo. Infelizmente, os pais de Curtis não gostavam da nova amiga dele e tentaram separar os dois. A partir desse momento, ele só conseguiu observar a garota de longe. Quanto ao fato dele saber que o grupo era amigo dela, Curtis viu por coincidência um dia que os dois se encontraram. Da mesma forma, quando Henriette foi levada pelos lobos negros, ele também só conseguiu ficar olhando, por isso ele se acha um covarde, já que não conseguiu fazer nada como sempre. Lee se discorda da opinião do rapaz, porque ele teve a coragem de contar toda a verdade para eles e foi em busca de ajuda para salvar sua prima. Já Noelle pede desculpas por ter suspeitado do jovem, mas ele mesmo entende que devia ter esclarecido das coisas antes. A propósito, ele quer saber da relação entre Allen e Henriette, já que eles se dão tão bem. Em filmadas, Lee e Noelle olham com cara de raiva e concordam com o pensamento, já que os dois parecem que se conhecem há décadas, de tão sintonizados. Mais inocente, Melanie acha que eles são casados, fazendo a Lee se surtar e deixando Allen mais uma vez numa saia justa. Observando a consequência do seu comentário, Curtis acha graça por não saber que sua irmã de consideração tinha amigos tão empenhados. Quando a noite chega, o comboio da Capitã Berwald monta o acampamento para prosseguir com a viagem amanhã, e Henriette questiona se sua raptura não vai tirar um cochilo. Berwald agradece ironicamente a preocupação, mas salienta que suas ordens são de não tirar os olhos da prisioneira nem por um segundo sequer. Puxando outro assunto, Henriette questiona que fim teve o lobo negro que causou tumulto na floresta dos elfos, e ela conta que Oswald foi perdoado pela organização, tendo em vista que o objetivo principal foi alcançado, que era capturar a executora do imperador. A garota debocha da justiça paralela que absorve qualquer atrocidade que um lobo negro comete onde quer que seja, ainda mais só para levar presa uma inocente que precisa ser enquadrada como criminosa. Mas por dentro, ela se alivia por saber que Allen está bem, porque ela odiaria ver ele se prejudicando por causa dela, depois de todo esse tempo separados. Ao amanhecer, uma multidão se aglomerava em frente ao portão de uma cidade em que o grupo parou para reabastecer, e essa entrada era supervisionada por alguns soldados que impediam a entrada de alguns. Noelle questiona o motivo de toda essa preocupação, e Allen espera que não seja o caso, mas acredita que tem a ver com o que eles fizeram recentemente. De toda forma, ele planeja ir para a guilda dos aventureiros local e perguntar o que está acontecendo. Curtis apoia a ideia, mas sugere que Noelle e Milene esperem na carruagem, porque elfos e amazonas não são muito comuns no império. Com isso decidido, Lys aproveita seu momento a sós com seu docinho de coco e não consegue esconder a felicidade e fechar os olhos e só conseguir sentir o aroma suado do seu cavaleiro preferido. Essa felicidade se expressa em empolgação para seguir até a guilda e colher as informações mais valiosas que eles procuram. Porém, o entusiasmo fez ela começar a buscar pelo caminho errado, obrigando Allen a consertar o trajeto. Chegando lá, Lys se comenta sobre o clima melancólico do recinto, e Allen responde que o fato da cidade estar fechada impede que os aventureiros exerçam suas profissões, deixando tudo as traças. Ao mesmo tempo, Curtis mostra para Noelle e para Milene onde elas vão poder ficar enquanto a busca se dá na cidade. Entretanto, a Elfa questiona se é de fato seguro ficar nesse hotel, sendo que os lobos negros estão atrás de todo mundo do grupo. Porém, o garoto garante que tudo vai dar certo, porque os donos desse estabelecimento jamais trairiam seus clientes. Além disso, Curtis não tem dúvidas de que seu cocheiro não vai permitir que ninguém encoste neles, porque é um dos cavaleiros mais talentosos do império. Por falar no soldado, Milene pergunta se eles já se conhecem, além de ficar batendo na armadura dele como se fosse uma porta. Noelle tira a amiga dali para evitar confusão, mas ela confessa estar curiosa do cara usar a armadura o tempo inteiro, inclusive até com um capacete. Curtis explica que o rapaz ali é muito tímido, por isso gosta de manter sempre a descrição. Voltando à Guilda dos Aventureiros, Alain informa a Lice que todos os presentes também estão em busca de uma forma de sair dessa cidade. Lice ouviu rumores de que os cavaleiros do Lobo Negro estão atrás de um grupo de seis que saiu de Lauros, por isso eles devem se reunir novamente para bolar um plano para não serem descobertos. Dito isso, uma cavaleira do Lobo Negro entra na guilda e ordena que os aventureiros fiquem onde estão. Acostumados a saírem independentes em relação a essa organização, os membros da guilda contestam a Ordem da Loba Negra, porém ela garante que vai executar qualquer um que não responder sua pergunta. Então ela indaga onde está um grupo de seis pessoas que partiu recentemente de Lauros, porém a organização militar ainda desconhece informações mais precisas acerca dos procurados, como a raça deles por exemplo. Um aventureiro questiona o que esse grupo causou, e a cavaleira informa que são rebeldes cuja intenção é mergulhar o império no caos. Outro aventureiro deixa claro que andarilhos como eles não ligam para o que acontece com o império, e que trabalham em troca de dinheiro e não ameaças. Sendo assim, a loba oferece uma gorda recompensa de 100 moedas de ouro por qualquer informação acerca do paradeiro dos fugitivos. Mesmo que tal informação pareça banal, a maioria dos homens daquela guilda jamais viu uma quantidade de ouro daquele tamanho, por isso logo os primeiros começam a abrir o bico sobre estranhos que chegaram no portão fechado hoje mais cedo, apontando para Alan e Lise, que estavam no fundo da taverna. No entanto, os dois já tinham sumido dali a essa altura, então a cavaleira corre para fora da guilda e encontra dois suspeitos correndo, portanto vai atrás deles. Lise está preocupada em desrespeitar as ordens de uma instituição tão influente do império, e a cada passo dado, Alan tenta convencer a princesa de Aduastela que essa é a melhor atitude que eles poderiam tomar. Falando nisso, ele apressa as coisas ao segurar a garota no colo e voar para longe dali. A cavaleira se distrai ao olhar para cima e derruba uma criança no caminho, que chora de dor ao machucar o joelho. Curiosamente, um membro do lobo negro parou para cuidar do moleque, e Alan acha graça que a bondade da perseguidora foi o que salvou eles. Mesmo assim, Lise acha melhor eles não se encontrarem com os outros para não correrem o risco de todos serem flagrados juntos. Porém, uma explosão vinda da pousada onde Noelle e Milene estavam obriga os dois a ir ao resgate das amigas. Chegando lá, o estabelecimento inteiro tinha virado ruína, e em cima dos escombros, Oswald carregava a Elfa e a Amazona, jurando dar o troco pelo que Alan fez com ele na Floresta dos Elfos. E galera, regaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo para incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!